Fala galera do JJ Podcast, mais um convidado hoje incrível, meu amigo, o cara me ensinou muita coisa, olha só, o cara começou a programar com 11 anos de idade, o cara é Forbes, 30 under 30, já programou pra várias empresas, Facebook, já Instagram, o cara domina... Não, eu não fui trabalhar no Facebook e Instagram não. Não? Não, eu recusei o Twitter e o Google. Não. Então o cara recusou... Mas eu nunca trabalhei pra essas empresas, já fiz coisas, já fiz apps de Facebook pra grandes marcas, como Disney, Walmart, mas eu nunca trabalhei diretamente no Facebook. Não, então é isso, é que eu fiquei sabendo. E voltando aqui, vamos lá, uma corrigidinha aqui, o cara, ó, eu vim aqui assim, ó, tipo, cofundador de vários negócios de sucesso também e hacker, hacker, estão recebendo aqui, meu irmão, João Pedro, velho, e aí, cara, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, e você? Tô bem, saudade, cara, mal tempão, né, meu? Pois é, eu tava numa vibe meio depressiva, mas saí, tô, força total agora. Vou te dar uma chinelada, brother. Já que a gente começa, a gente já começa, velho. Cara, vamos falar o seguinte. Tipo assim, quando a gente pensa, por exemplo, em um hacker, a gente tem uma imagem meio, porra, como assim, hacker e tal, né, não é muito louco assim? Diz aí você, o que é um hacker, cara? O que esse cara faz? É complexo explicar aqui um hacker, mas basicamente, ele é um programador, costuma ser programador, talvez, existem umas exceções, mas ele é a pessoa que cria sistemas, e por criar sistemas, ele sabe que todo sistema tem falhas. E aí ele explora essas falhas, não necessariamente pro mal, né, existe outra nomenclatura, que é o cracker, que teoricamente é o hacker do mal, que é o criminoso, mas o hacker é só alguém que é muito especialista em desenvolvimento, em tecnologia, e por isso ele consegue encontrar brechas. Por exemplo, tem empresa que contrata hackers pra ver se o sistema, a programação dela tem falha e tal, né? Todas as empresas grandes, basicamente, contratam hackers, ou tem programas de recompensa pra hackers, o Facebook tem, o Google tem, que é, se você encontrar uma falha, você me reporta e eu te bonifico, algumas em 10 mil, 100 mil dólares, depende do nível da falha, eles te remuneram, fora as consultorias que eles contratam pra encontrar falhas também, esse tipo de coisa. Mas pô, quando eu penso em hacker, eu lembro daquele filme, qual filme? É um filme do cara que fez o Wolverine lá, qual o nome do filme? Hugh Jackman. Hugh Jackman, tem o nome, this, War, Swordfish, Swordfish, acho que é o nome do filme, que ele era um hacker, então... Esse eu não assisti. Ninguém viu esse filme? Não. E tem um outro também do Chris, ah, caracas, do cara que fez o Thor lá, Chris, alguma coisa lá. Ah, sim, chama hacker, inclusive, esse filme. Chama hacker. Hemhoff. 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 Ou seja, a gente sempre observa o hacker falando assim, pô, o cara foi preso, fez alguma cagada e tal, e aí, sei lá, ele vai lá e tem que acessar uma coisa que pessoas não conseguem, hackers medianos não conseguem, e aquilo de alguma maneira pode resolver um problema lícito ou ilícito. A minha pergunta é a seguinte, você sabe por que a conotação de hacker ainda não é uma conotação, sei lá, vamos dizer assim, neutra? E ela é mais negativa do que conceitual? Acho que é muito culpa da imprensa que colocou no mesmo balai os criminosos e os especialistas, sabe? E aí, sempre que divulgavam, divulgavam hacker, faz isso, hacker faz isso, ataque de hacker. Isso, isso. Ao invés de usarem a palavra cracker, que seria o ideal, aí criou essa confusão que não consegue entender o que um hacker faz, né? Porque o hacker não necessariamente tá invadindo nada, às vezes ele tá só aprimorando o seu próprio sistema, o próprio sistema da empresa, ele tá apenas... Isso, por exemplo, o biohacking é uma ciência que o cara analisa o próprio corpo dele e melhora as funções, sei lá, biológicas do próprio corpo dele, de uma maneira, por exemplo, sem usar, de uma maneira endógena ou exógena. É, assim como nas empresas agora tem os growth hackers, que não necessariamente são hackers, né, mas eles, a termologia, porque eles hackeiam o crescimento, né, é uma brincadeira ali com as palavras, eles não são hackers no sentido de invadir sistemas, mas a gente vê que a cultura pop, digamos assim, o mercado tá começando a adotar a palavra hacker positiva nesses termos, como o próprio biohacking, growth hacking, life hacking também, né, que a galera fala de life hacks. Eu te conheci, ó o jeito que eu te conheci, se liga, foi assim, ó, eu tava, eu estava com a Carol Cantelli. Inclusive, um beijo, Carol Cantelli. É, Carol Cantelli, vou trazer, já trouxe, já trouxe, mas no novo eu vou trazer, você tá convidada, viu, Carol, pra voltar aqui, ela tá sumida, né? Tá sumida. Tá sumida, tá num puta processo de, sei lá, meu, de encontro, assim, ela tá num momento importante na vida dela. Mas eu tava com a Carol Cantelli, antes de eu ir pros Estados Unidos com o Tiago Negro, cara, você tem que conhecer o João Pedro, tem que conhecer o João Pedro, tem que conhecer o João Pedro, cara, tem que conhecer o João Pedro e tal, 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 tem que conhecer, tem que conhecer, tá bom, vou conhecer, né, velho, tá bom, vou conhecer, o que que tem, cara, ele é crânio ali e tal, e aí uma coisa que ela falou pra mim, ela assim, o cara programa desde que é moleque, desde menino ele programa, cara, assim, pra uma galera leiga, velho, quando você fala programar, o que que é? Como é que você, desde moleque, programa, o que que, o que que te chamou atenção, como é que você foi atraído pra isso? É muito louco, né, porque eu programava mesmo, né, de verdade, do jeito chato, mas eu nunca quis ser um programador, comecei a programar com 11 anos, mas ninguém de 11 anos fala assim, pô, quero ser programador. Hoje, talvez, porque a gente tem as histórias, né, de programadores de sucesso, a gente tem Zuckerberg, a gente tem vários exemplos ali de pessoas de tecnologia, que são programadores e têm sucesso, mas na minha época não existia esses termos, né, não existia essas pessoas. Você tá quantos anos, João? 25. 25, então há 14 anos, tá. Eu comecei a usar o computador muito na casa da minha avó, assim, eu tinha um computador em casa, mas eu dividia com a minha irmã, então eu ia, eu ficava, era uma criança que gostava muito de ficar na casa da minha avó, porque a minha avó era super high-tech. Minha avó era uma pessoa que, ela era, se aposentou muito cedo, porque ela começou a trabalhar muito cedo também, e ela tinha uma boa vida, assim, pra nossa cidade, né, ela tinha uma condição financeira melhor que os meus pais, e ela gostava muito de tecnologia, gostava muito de tudo, o computador dela era, assim, seis vezes mais foda que o meu, porque ela gostava. Ela ficava vendo TV, comprava tudo que ela achava legal, o hobby dela era descobrir coisas novas, e aí, na casa dela, eu descobri o computador, porque eu consegui usar, porque a minha irmã ficava na MSN o dia inteiro, né, lá em casa, e eu comecei a ver, na época MySpace, começo do Orkut ali, pelo menos pra mim, quando eu consegui um convite, aí as comunidades, e aí eu comecei a falar assim, cara, eu fiquei vacinado, assim, com o computador, porque eu sempre fui aquela criança muito curiosa, que abriu os brinquedos, que, tipo, tentava arrumar as coisas, quebrava tudo, e minha avó sempre apoiou, normalmente quando a criança quebra as coisas, os pais brigam, pô, você quebrou, minha avó, o que você descobriu aí, aí quebrou, a avó te dá outro, ela sempre apoiou bastante. Ficar na avó, então, da hora. É, muito da hora, e aí eu descobri que eu adorava computadores, adorava tecnologia, aí eu comecei a ter o sentimento em mim de que eu não quero ser só um usuário, quero criar meus programas, achava muito legal. E aí eu descobri que pra criar programas, precisava programar. Foi assim que eu descobri programação. Deu ver nos... Na época a gente não era aplicativo, achava programa, né? Eu vi os programas e falava assim, pô, isso aqui é muito irado, eu quero fazer isso também, eu quero criar o meu. E aí eu, através do Orkut, porque as comunidades do Orkut eram maravilhosas, assim, eram... É um tipo de conteúdo que não existe na internet hoje mais, colaborativo como era, né, sem o propósito de... Não vou dizer em vender, não é que é vender, é o propósito de realmente ajudar. Se você passava uma dúvida lá, as pessoas gastavam tempo pra poder pensar e resolver, e tinha... As pessoas ficavam conhecidas na comunidade, eram moderadores, eram status ali, você ajudar a comunidade. Então era um campo de apoio de ideias muito foda, que eu acho que na internet hoje não tem mais esse... Porque o Orkut foi logo depois dos fóruns, né, a galera que era órfão de fórum adotou muito o Orkut nesse quesito, e lá tinha muito conteúdo gratuito, muito conteúdo de valor, sobre tecnologia, sobre programação, entrei em todas as comunidades possíveis, e aí eu tentei programar várias vezes, deu errado, não conseguia, mas continuava na minha cabeça, preciso aprender, porque eu quero criar meu programa, quero criar meu programa. Então assim, minha ideia nunca foi... Eu nunca fui apaixonado por códigos, eu fui apaixonado por criar coisas. Certo. E aí eu comecei a programação, comecei a programando, sendo tipo um script kid, que é o que a galera chama, que é quem copia código, porque eu tentava criar os meus e eu não conseguia, então eu baixava o código dos outros, tem repositórios que você pode baixar códigos open sources, né, e aí eu baixava e eu começava a editar os códigos pra ver como funcionava, porque eu não sabia falar inglês. Hoje pra mim é muito mais óbvio programar, porque eu vejo lá, tipo, while, é while, if, é tipo if, agora que eu sei o que significa palavra, fica muito mais simples. Sim. Então eu tive que lutar com códigos e com idioma também, que eles são escritos em palavras, né, e aí eu não conhecia as palavras, aí foi muito difícil, então eu fui observando o que acontecia, tipo, mudei isso aqui, aí pô, cagou tudo, então pô, não é isso aqui. Aí eu mudei isso aqui e funcionou. Ah, entendi, quando eu faço isso ele dá um looping nas informações, ele faz isso, se eu falo, se eu coloco um if, ele vai a causalidade, se ir acontecer isso, ele vai fazer isso, se não acontecer isso, ele vai fazer aquela outra coisa. Aí eu fui aprendendo até que um dia, quando eu notei, eu já tava criando meus próprios códigos, já tava começando a programar, de verdade, mas foi pelo Orkut. Agora, e se você tinha quantos anos aí? Quando você falou, ah, quando eu me dei conta, eu tava programando. Doze pra treze eu já tava criando coisas decentes, assim, tipo, parei de só brincar com o código dos outros e comecei a criar minhas próprias coisas. E você percebeu que isso poderia ser uma atividade profissional quando? Tipo assim, porra, de fato dá pra ganhar grana com isso? Com uns 14, 15 anos, mas eu não percebi. As pessoas me abordaram, foi diferente, assim, eu nunca busquei ganhar grana com isso, eu buscava só criar coisas legais que as pessoas usassem. Eu sempre gostei, como meu tesão não era criar o código em si, foi assim, porque eu tenho amigos que são programadores que a paixão deles é programar mesmo. No final de semana, eles estão aprendendo outra linguagem, por hobby. Porque eles querem ter o desafio tecnológico de aprender uma nova linguagem, de aprimorar a velocidade do código, e eu não. Eu gostava de fazer as coisas pras pessoas usarem, né? Eu sempre tive essa parada assim, pô, as pessoas estão usando e foi eu que criei. E certas coisas que eu criei começaram a ficar populares, e aí eu era muito participativo em grupos de Facebook, e aí foi aí que eu comecei a me interessar por social media também. Nessa época já tinha o Facebook pra grupos, né? Eu era muito participativo nas comunidades, tipo, entusiasta social media, tinha várias comunidades de social media, que era um tema próximo, que eu já tinha comunidade do Orkut, eu tinha página no Facebook, então fazia sentido eu participar. E aí nisso eu via alguns problemas que as pessoas tinham, e eu falava, pô, posso te ajudar. Aí eu criava um código pra resolver, ou criava ferramentinhas pro mercado usar, sabe? É, ferramentinha simples, o cara pode entrar no navegador e usar, e ele consegue, sei lá, exportar alguma coisa, ele consegue fazer alguma coisa. Ou criar uma plataforma que eu fiz, que começou a me deixar popular no mercado, foi uma que chamava 1TW, que mostrava quem tava online no Twitter. Isso foi uma plataforma, porque na época não existia analytics, né? Não tem... As redes sociais eram... Não tinha nem como fazer anúncio naquela época ainda nas redes sociais. Então, pra uma marca saber quando tava alguém online, era crucial que no Twitter, como é cronológico a timeline, se você posta, daqui 30 segundos já assumiu o seu post, porque tem vários outros posts, então saber quando as pessoas estão online, você consegue ser mais assertivo. Foi aí que eu comecei a fazer umas coisas, mas eu fiz pensando em mim como usuário, em mim que era... Pra ver quando os amigos estavam online, aí depois eu fiz a versão, pra quando seus seguidores estão online, e aí quando eu fiz isso, as marcas bateram na porta. Porque esse aplicativo ficou muito popular, a gente chegou a ter 30 mil usuários em uma semana, que pra época, é muita coisa. É, você tinha o quê? 14 anos ali? É. E aí, assim, eu saí na empresa internacional. O ONTW, eu já fiz ele em versão português, inglês e espanhol, e aí eu saí no El País, saí, tipo, The Net Web, cara, todos os sites que você pode imaginar, saiu esse site. Porque era uma coisa inovadora, ninguém no mundo tinha algo parecido, e aí esse foi o início também de mim como growth hacker, que eu nem sabia que existia essa palavra ainda. Certo. Mas foi dali que partiu tudo. E aí, me diz uma coisa, como é que foi esse período na escola? Porque você terminou o ensino, vamos dizer assim, o ensino formal, o ensino básico terminou, ou não? Não. Você não terminou? Não, não terminei. Tá, você foi até que ano? Você estudou até quantos anos? Na escola? Eu saí da escola com 16 anos, então eu tenho só até o segundo, eu parei no meio do segundo ano, então eu só tenho o primeiro, teoricamente, né, que eu não terminei o segundo. O que aconteceu? Eu sempre fui muito bem na escola, nunca tive problemas com a escola, sempre fui um aluno muito inteligente. Já cheguei a bombar a oitava série, por falta, não por nota. Assim, eu tinha todas as notas pra passar, mas eu não, faltava muito a escola, mas... Mas faltava pra fazer o quê? Foi a época que eu comecei a vir pra São Paulo muito, as marcas gostaram de me abordar, e todo mundo queria me conhecer, porque até então eu era anônimo na internet, ninguém sabia que eu tinha... Mas peraí, você morava onde? Governador Valadares, em Minas Gerais. Governador Valadares, com 16 anos, as marcas começam antes... Não, foi um pouco antes, né, dois anos antes, né, tipo, lá com 14, 15 anos foi quando eu fui descoberto mesmo, que aí eu saí no Jornal de Minas, no Estado de Minas, e depois disso eu comecei a sair num site aqui chamado Startupi, que era um site de startups, e o mercado olhava muito, assim, as novidades do mercado de startups saíam ali, foi a primeira vez que a galera descobria, que eu tinha um blog chamado WebDicas, né, que era um blog de tecnologia, que era muito visitado no Brasil, e ele era muito respeitado também, porque a gente dava várias coisas, porque como eu criava as coisas, ele dava vários furos, porque eu que criava, óbvio que eu era o primeiro lugar a publicar, só que ninguém sabia que o WebDicas era um moleque de 14 anos, porque eu também tinha muito medo que as pessoas soubessem e fossem visto negativamente, porque como não tinha um histórico de prodígios, eu achei que eles iam descredibilizar a informação, e era muito louco, assim, que já teve matéria do WebDicas, que apareceu em prova da minha escola, assim, ou prova simulada do governo, assim, tipo, o que o autor quis dizer, pô, sou eu, era muito louco, porque o blog deu muito certo, a gente fez parceria com olhar digital, com wall, que era um blog respeitado de tecnologia, e muita gente me conhece dessa época, e quando descobriram, eu lembro que eu fui num evento chamado Campus Party, e esse evento foi quando começou a mudar pra sempre a minha vida, assim, daquele evento em diante, eu era outra pessoa, porque tem uma pessoa na internet que ela era muito conhecida, ela é muito conhecida, ela é muito respeitada, ela se chama Rosana Herman, ela já foi roteirista, tipo, faltão, fantástico, jornalista, teve um dos primeiros blogs na internet, lá em 90 e poucos, tinha blog no UOL, depois foi pro R7, ela era uma personagem muito respeitada, jornalista muito respeitada, e a gente era amigo virtual na internet, e ela foi uma das primeiras pessoas a descobrir que eu era um moleque de 14 anos, e era muito engraçado, porque a gente fazia, tipo, call no Skype, aí o marido dela, o que é essa criança que você tá conversando aí, ela, pô, é meu amigo, João, é muito louco, aí eu convenci a minha mãe, mãe, tem que ir na Campus Party, vai ser um evento foda de tecnologia em São Paulo, nunca fui pra São Paulo, quero muito ir, e aí eu convenci a minha mãe, né, que ela tinha que ir junto, né, que ela conseguia ir sozinho, aí lá, minha mãe conheceu, eu conheci a Rosana, minha mãe também conheceu ela, eu fui como campuseiro normal, um participante do evento, só que a Rosana gostou muito de mim, gostou muito da minha mãe, começou a me apresentar pras pessoas, olha, isso aqui é o João, isso aqui é o João, e ali foi quando eu vi que ser um prodígio era algo muito bom, comecei a ser aceito, a galera gostou, não foi algo negativo, sabe, e aí comecei, com o networking que eu fiz nesse evento, foi tão forte, assim, porque eu era muito engajado, eu participei de Hackathon na Campus Party, fiquei em segundo lugar, e eu só fiquei em segundo lugar, porque enquanto as pessoas normais tiveram, sei lá, 48 horas pra desenvolver um aplicativo... Explica aí o que é Hackathon. Hackathon é quando uma marca ou uma empresa promove uma maratona de desenvolvimento, onde você tem um tema, você tem que desenvolver uma ideia, e a partir dessa ideia, eles vão escolher as melhores e ganham uma recompensa por isso, ou dinheiro, ou viagens, alguma coisa, no caso da Campus Party, você ganhava, era a Nokia, era a grande patrocinadora, aí você ganhava dinheiro em uma viagem, em segundo lugar ganhava um Nokia, e eu tinha 48 horas pra ter uma ideia, e desenvolver essa ideia, apresentar essa ideia, e eu participei desse Hackathon, não sei se foi na primeira vez ou na segunda vez da Campus Party, mas eu não era muito conhecido, eu não era muito respeitado ainda, eu tava começando, apesar de ter o blog já e tudo, eu como João, programador, as marcas estavam começando a me contratar, né? Demorou pra eu participar do Hackathon, porque antes de eu começar, eles tiveram que rever o regulamento, porque lá não cogitava hipóteses de menores de idade participarem. Então foi todo um embate jurídico ali da galera, querendo muito que eu participasse, mas sabendo se a marca poderia aceitar isso, né? Porque tipo, trabalho infantil, tem várias outras coisas que entram... Aí conseguiram dar uma autorização à minha mãe, assinou tudo, autorizou, e aí eu fiquei em segundo lugar nesse Hackathon, foi muito legal, e aí que eu comecei a ver, pô, sou bom, tô ganhando as coisas, né? Sim. Não é só... A galera fala assim, que bonitinho o garoto, e tanto é que, acho que numa edição seguinte da Campus Party, eu já virei palestrante, embaixador do evento, que foi um evento que assim, realmente mudou muito da minha vida, e nisso eu comecei a ficar conhecido, palestrar em eventos, a partir das pessoas que eu conheci na Campus Party, eu conheci, sei lá, a Bia Granja, do YouPix, que é uma pessoa... Adoro o YouPix. É, muito respeitada na internet. Adoro. E ela me chamou pra palestrar no meu primeiro evento na internet, que foi o Social Media Week, e teve na FAAP, e aí nisso eu já tinha 15 anos, e aí dali eu comecei a ser muito requisitado em São Paulo, é por isso que eu faltei em muita escola, porque foi uma época que eu tava viajando muito, fui pro Teleton duas ou três vezes, na primeira bancada de internet que teve, aí conheci o Silvio Santos, conheci os meus ídolos, eu conheci pessoalmente naquele dia, assim, do Teleton, porque eu fui na mesma van que o Jovem Nerd, que o Guilherme Briggs, que é um dubador, que eu era muito fã também, o Não Salvo eu conheci, que era um blog que eu gostava muito, e foi ali que eu comecei a conhecer a galera, e eu me sentia muito, caramba, São Paulo é muito foda, porque eu tava no interior de Minas, numa internet muito ruim, porque lá só atendia a Velox, só a Velox atendia a minha cidade, então você acaba refém de uma internet, sei lá, de um mega, e isso, assim, é a mais cara de todas, enquanto aqui em São Paulo a galera pagava metade do preço e tinha 10 megas já, então, eu falei, cara, preciso morar em São Paulo, preciso morar em São Paulo, preciso morar em São Paulo, fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça, e aí com 16 eu fui. E tua mãe, cara, com isso tudo? Bom, tô vendo que ela é uma baita apoiadora. Ela apoiou bastante, minha mãe é professora, isso é muito louco. Cara, isso é legal. É, ela é professora de português e é pastora também. Mãe, eu vou pra São Paulo, não vou terminar a escola, eu vou fazer a escola depois. No começo ela foi muito cética em tudo, mas do Teleton em diante, ela mudou a percepção, porque ela quer uns paris, eu achava legal, pô, a galera tá falando com um moleque, mas no Teleton, eu lembro quando o SBT ligou pra mim e me chamou, a minha mãe não acreditou, ela falou, por que o SBT quer que o meu filho, o que ele faz direito? Eu sei que ele fica horas e horas na internet, vira a noite, mas às vezes, pô, esquece de comer, tem que levar o prato em cima da mesa pra ele poder comer, mas ela achou que era pedófilo, ligou pra polícia e tudo. Caralho. Eu falei assim, caramba, que porra é essa? Agora querem pagar a passagem pro meu filho pra São Paulo? E aí depois a produção da SBT conversou com ela, explicou tudo, aí, não, tá bom, tudo certo. E foi a época também, nessa época eu saí no Olhar Digital, que eles tinham um programa na RedeTV também, que era um programa de tecnologia de maior audiência, e era o maior site de tecnologia do Brasil também, era Olhar Digital. E foi aí que começou a surgir muitas propostas, e muita gente grande começou a me chamar, porque nessa vez que eu tava em São Paulo, porque eu já tava mais conhecido na internet pelo meu trabalho, pelo meu blog e tudo, só tinha visto, vindo a São Paulo só na Campus Party, e aí, Teleton. Acho que a cronologia é que faz muitos anos, mas foi basicamente isso, e eu lembro que a agência que cuidava da Disney, me chamou, me buscou no aeroporto, me convidou pra ir na agência, falou, você tem que trabalhar aqui, você tem que fazer alguma coisa aqui com a gente, aí a minha mãe viu o tamanho da agência gigante, assim, e o dono da agência que foi me buscar, assim, era sério a parada, e ela começou a entender, tipo, o que vocês viram no meu filho, assim? O cara não entendia, né? Ah, não, fala, pô, seu filho é um prodígio, ele é muito bom no que ele faz, ele tem umas ideias legais, e aí, nisso, eu comecei a fazer alguns apps pra Disney, pro Walmart, pra Skinkariol, tipo, eu lembro que o app de Facebook da Black Friday, do Walmart, foi eu que fiz, e isso era, pô, responsa, tinha poucas empresas no Brasil que faziam app de Facebook, e eu sabia fazer, e eu fazia muito bem feito, assim, além de fazer, eu batia muito com o cliente, porque o cliente fala assim, quero fazer um app, eu falei, pô, isso aqui não vai funcionar, porque eu uso o Facebook todo dia, tem uma página com um milhão de fãs do Facebook, eu já tinha uma página, e isso aqui que você tá falando não vai dar resultado, você tem que fazer assim e assim, tá, vamos fazer assim, aí dava muito resultado, sabe? Tem. Então, eu tinha umas ideias, eu não era só o cara que programava. Então, eu já empreendia. É, foi ali que eu comecei, empreendendo como um freela, né? Vendendo a meia hora, mas não sendo só um cara receptivo, sendo um cara que... Gerava valor. E eu recusava fazer isso, eu não acreditasse. Tipo, não era qualquer pessoa que me contratava, porque eu não precisava de grana, não que eu fosse rico, eu não era, mas eu tinha tudo, morava em Minas, estudava, eu era bolsista na minha escola, então, comia em casa todo dia, porque minha mãe fazia comida e tudo, não tinha onde gastar dinheiro. Todo dinheiro que eu ganhava, eu comprava, sei lá, comprei um iMac, comprei um MacBook, comprei um iPhone, que eu programava pra iPhone também. Então, era coisa que na prática eu tava trabalhando, então eu juntava todo o dinheiro e comprava. Então, eu não tinha essa parada de preciso ganhar dinheiro, eu quero fazer o que eu gosto, então, por isso que eu recusei várias ofertas, não trabalhei pra ninguém, porque eu não queria ser um funcionário de ninguém. Não porque eu... É muito louco, porque eu recusei muitas propostas, porque eu tinha muito medo de ser demitido também, porque eu não me via como um cara regrado, eu não me via aquilo que eu fazia como um trabalho, eu via como eu faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro, olha que hora. Ganho algum dinheiro, algumas pessoas me pagam e eu vendo o que eu quero, não quero... Trabalho na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E eu trabalho pra poder fazer coisas que eu acredito, tipo, pô, pra mim fazer o app do Walmart é do caralho, ele falou, caralho, fiz esse app, olha aqui, olha o que eu fiz. Eu gostava de ter esse... pensar nos cases, sabe, porque eu me orgulhava, eu só fazia coisas que eu me orgulhava. E teu pai, cara? Cara, meu pai sempre foi mais ausente, porque essa parada da minha mãe, ele sempre foi mais ausente nesse quesito, que ele não entendia muito bem, mas ele nunca negou, nunca impediu, mas ele não era super ausente como o pai, assim, eu ia pra casa dele, sei lá, 15, 15 dias, usava o computador dele, ele deixava eu usar o computador, ele entendia mais ou menos o que eu fazia, mas ele não... como ele não é um cara com muita tecnologia, é que minha mãe é mais curiosa, se interessou mais em saber o que que isso tá fazendo. Meu pai já confiava no que minha mãe falava e é isso aí, minha mãe sempre mandou uma relação. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Sua irmã é mais velha ou mais nova? Mais velha, há cinco anos. Ela fez direito, que ela tinha o sonho de ser procuradora, não curtiu, ela tinha um bom cargo, ela chegou a trabalhar na Receita Federal, acho que foi a Receita Federal, cargo bom, mas ela se sentia muito infeliz, tipo assim, caralho, que merda, não é isso que eu queria fazer. E ela fez muito direito, porque meu pai é advogado, então acho que ela achava massa, sabe? E achava que ela queria fazer isso. Aí depois, ela começou a entrar numa vibe, porque a minha avó, ao mesmo tempo que ela era muito high-tech, ela era uma avó muito acolhedora, ela gostava muito de fazer eventos na casa dela, ela gostava muito de fazer, tipo, um bingo, pras crianças mesmo, não um bingo de aposta, onde você ganhava chocolate, sabe? Ela gostava de reunir as pessoas, e ela sempre se preocupou muito em ter momentos família, então ela é aquela pessoa que no café da manhã fazia aquela mesa bonita, sabe? Com não sei quantos pratos, não sei quantos garfos, e ninguém podia sentar até a mesa não estar pronta. E a minha irmã sempre gostou muito disso, sempre admirava a minha avó, e aí minha avó faleceu já, e quando a minha irmã tava infeliz com o direito, ela começou a entrar na vibe de, cara, acho que eu gosto de decoração, acho que eu gosto de arquitetura, eu acho que eu gosto dessa vibe mais, que é o que eu quero fazer na minha família, então vou estudar isso, ela fez, sei lá, um curso de design de interiores, uma faculdade muito foda, mas não foi uma faculdade, mas foi um curso bem respeitado, que eu não entendo nada da área, então não vou falar besteira. Ela se apaixonou e começou a criar uma marca de, ela começou a desenhar umas estampas e fazer coisas pra mesa, porque remitia a minha avó, ela gostava muito da minha avó, ela era muito próxima, eu e minha irmã eram os netos mais próximos, que morava na casa da nossa avó, e aí nisso ela começou a fazer pra ela, as amigas dela gostaram, começou a postar no Instagram, criou uma marca, e hoje é uma loja, bem respeitada na cidade, ela cresceu bastante, em dois anos a loja dela, e ela deu esse gap na carreira, essa pivotada, e hoje ela é blogueirinha de Instagram que fica vendendo coisa, vende mesa aposta, né, tem a loja lá dela. Ô João, cara, eu tô aqui te ouvindo, e eu tô pensando uma palavra, tá matutando a palavra que você falou, queria que a gente falasse mais sobre ela, essa palavra do gênio, como é que foi esse processo? As pessoas te classificaram como gênio, você se considera um gênio, o que que é um gênio? Você fez um teste de genialidade? É, porque é o seguinte, cara, eu tô de frente pra um cara jovem, inteligente, eu te conheço, a moto é em pão, eu já tive vários contatos com você, várias experiências com você, muitos, muito legais, inclusive, a gente é amigo, e eu já vi você criando umas coisas geniais, cara, eu já vi você também discutindo, explicando coisas que eu falo, o que esse moleque tá falando, velho? Você já foi em programas meu de mentoria, você sentou na frente da galera e os caras, meu Deus, esse moleque tem quantos anos, esse moleque veio do futuro, caraca, o que esse moleque tá falando? E eu olhava, caraca, que legal, anotava, 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 anotava. Mas eu queria refletir um pouco sobre essa questão da genialidade, como é que, de onde que veio isso, o que que é isso, e como é que você lida com isso? É muito louco, assim, eu por muito tempo fui incompreendido, e eu não me compreendia, mas eu sempre gostei de olhar pro futuro, porque eu acho que o presente é muito tedioso. Desde moleque? Desde moleque. Hoje eu lido melhor com isso, e aprendi a viver mais o presente também, que é viver só de futuro, não é saudável. Mas eu sempre gostei de olhar pra daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu sempre tive a visão, que normalmente as pessoas sempre pensam no dia de hoje ou no ano que vem só. Então, por exemplo, o motivo de eu ter usado trabalhar pros outros, era muito eu pensando no futuro, sabe? Eu tava pensando do, daqui que eu vou ser daqui 20 anos. Eu sempre gostei de visualizar o futuro e tá em paz com ele, de saber que eu tô tomando a melhor decisão pra daqui 10 anos. Mas isso te gerou ansiedade em algum momento? Eu sou muito ansioso, mas eu sempre lidei bem com isso, porque a frustração de não pensar no futuro é pior do que ter ansiedade de pensar no futuro, sabe? Então, inclusive eu lembro que eu saí na Veja, na matéria de capa, junto com alguns jovens brasileiros, que era, chamava a capa, acho que era os jovens, os jovens que tão tomando as rédeas do futuro do Brasil, do mercado digital e tal. E é muito louco pensar que, assim, a pessoa que tava na capa em si da matéria era o Mike Craig, Mike Craig, não sei falar o nome dele, Mike, que é o fundador do Instagram, que ele é brasileiro. Sim. E ele tava lá apresentando o Instagram pra galera, né? Nesse 2012, o Instagram foi pouco antes de ser vendido pro Facebook, mas o Instagram não era muito grande ainda, tava, sei lá, 30 milhões de usuários, não era gigante. Sim. E ele é brasileiro, jovem, tem outro, saí eu, saiu o Pedro também, Franskine, que a gente era muito amigo, na adolescência, ele era programador também, ele fundou depois o Pagarme, ele fundou a Brex, que é a empresa que tava lendo 8,7 bilhões de dólares, ele saiu lá também comigo na Veja, e saiu uma galera do Google, uma galera assim, e a gente tinha em comum que todos nós pensávamos muito em futuro, né? Tanto eu, quanto o Pedro, quanto os outros rapazes, e eu lembro que o meu coach, o texto que apareceu do lado da minha foto foi, em 10 anos, todo mundo estará conectado 24 horas por dia. É muito óbvio falar isso hoje, mas em 2012, isso foi um choque. Sim. Inclusive, o jornalista colocou esse coach, porque ele era não óbvio, porque ele era algo impactante, que a gente tem que pensar que o smartphone tava começando naquela época. Sim. Né, foi... A gente nem tinha 3G direito, era 2G que a gente usava no Brasil, assim, já tinha algumas idades de 3G, mas não era popularizado, o iPhone não era popular no Brasil, as pessoas usavam o computador, ligavam o computador, né, então... É, 2012, não. Só que eu já visualizava que o futuro ia ser smartphone, que o futuro ia ser... Tanto é que eu já programava pra iPhone, tanto é que eu já... Eu já tava visualizando isso, e iPhone era muito de nicho, assim, no Brasil. Muito, assim, não era toda a loja que tinha, vinha, sei lá, 100 aparelhos pro Brasil. Sim. E era caro, então eu gastei muito dinheiro pra comprar, comecei com o iPod Touch, mas assim, eu já tinha visão de que isso era futuro. Só que as pessoas entravam em choque com essa frase de que as pessoas vão estar conectadas 24 horas por dia, porque elas não conseguiam entender que não seria da forma como era naquele ano, que não era que você ia ficar no computador 24 horas por dia, sabe? O computador que ia estar com você, elas não conseguiam visualizar, porque como a tecnologia não tinha chegado lá ainda, elas só conseguiam ver o olhar pelo prisma atual. Foi aí que eu comecei a perceber que eu vi algo que as pessoas não viam. Porque pra mim era muito óbvio, pra algumas pessoas também eram muito óbvias, e essas pessoas que se achavam muito óbvias, a gente acabou se juntando, eu conheci pessoas também muito boas, né? Muito visionárias também. Por ter essa visão, eu não conseguia me comunicar e me conectar com pessoas que eu não tinha visão também. Certo. E é por isso que eu queria muito morar em São Paulo. Quando eu saí na Veja, foi alguns meses antes de eu mudar pra São Paulo. Porque eu falava, pô, aqui na minha cidade ninguém me entende. Eu falo que as pessoas vão estar conectadas 24 horas por dia, as pessoas acham que eu sou louco porque eu sou viciado em computador. Porque ainda tinha esse estigma de quem fica muito no computador é um viciado. Quase um drogado. Porque assim, a imprensa trazia essa narrativa de que vício em games, né? De pessoas que o contra-strike torna as pessoas violentas, tem pedófilos na internet. Não era bem visto você ficar horas no computador. Normalmente, você ia lá, fazia um trabalho. Tipo assim, fazia o trabalho na escola. Fazia o trabalho na escola. Ou você trabalhava, você precisava digitar alguma coisa, você usava o computador, digitava, fazia pesquisa e desligava. Você não ficava na internet. Não tinha assim, conceito ainda de surfar na web. Até porque era caro a internet também, não era muito acessível e energia era caro. Mas eu já sabia que, cara, vai ser assim. E isso começou a pautar a minha vida que eu, obviamente, eu não era muito arrago. Eu passei entre os meus amigos na minha cidade, um dos motivos pelo qual eu queria ir embora, porque eu não queria ter amizade com ninguém. Eu sofria bullying pra cacete na escola, a galera me achava esquisito. Porque hoje, você vê o seu filho usando o computador, programando, tu faz assim, caralho, ele apoia, apoia. Mas na escola, naquela época, você era um nerdão. Hoje, as pessoas que usam muito a internet são influencers. As pessoas, pô, são famosas. Naquela minha época era o nerdão aí, olha aí o esquisito. Mas você ficava, tipo, com o computador na escola? Não, mas eu não ia pra escola pra usar o computador. Cadê você, João Pedro? Caralho! E aí eu percebia que eu pensava diferente, mas eu não me achava bom. É que, assim, agora que passou 14 anos, eu vi que eu acertei muito nas minhas decisões. Mas eu não tinha essa certeza que ia dar certo. Eu só acreditava que ia ser assim. Agora, assim, por favor, que as coisas aconteçam, né? Então, eu não tinha certeza que as minhas decisões eram boas, que eu tava certo. Nem de que eu era bom. Porque, assim, hoje eu tenho clareza que eu era bom. Mas na época, porque eu não era muito bom. Mas eu não precisava ser muito bom. Porque eu era muito novo ainda, eu podia aprender, sabe? Eu ainda tinha tempo. Só que eu me cobrava muito. E as pessoas, a imprensa criou uma narrativa na minha vida de que eu era prodígio. É que eu, literalmente, eu e o Pedro, fomos os primeiros prodígios do Brasil. Assim, a primeira vez já com adolescentes que programavam, foi a gente. A primeira matéria na grande mídia foi a gente. Assim, saí na Globo, saí em todos os... Folha, Estadão, todos os jornais que você pode imaginar. E nisso, a expectativa que eu achava que as pessoas tinham em mim, era muito alta. Mas elas nem tinham tanta expectativa. Elas só achavam legal. Queriam me dar... E todo mundo entendia que eu tava começando. Mas na minha cabeça, era uma pressão de ser muito foda, que foi muito ruim. Porque eu não me sentia gênio, não que eu me sinta hoje, mas as pessoas colocarem esse estigma em você, é foda. Porque você tem que... E principalmente quando você acerta muito em algumas coisas, a próxima coisa que você fazer tem que ser maior que as anteriores. Coisa de gênio. Os caras esperam o resultado de gênio. E essa pressão começou a me matar porque eu comecei a não querer fazer nada. Porque eu não achava que eu ia conseguir. E por isso que eu falo, é muito ruim ter essa pressão muito jovem, mas ao mesmo tempo que bom que eu superei ela, porque agora eu não tenho mais. Por isso que agora eu não fico emocionado com as coisas. Eu não sou aquele cara que a fama sobe a cabeça. Porque eu não ligo, porque eu já passei tanta coisa. Sim. Que eu falo, ó, tudo passa. Cara, João. Cara, tua história é muito legal, cara. Ela é muito, porra, muito curiosa, muito... Ela é muito diferente, muito única, né? Você veio com 16 anos pra São Paulo, você veio sozinho? Vim. Tua família? Tua mãe? Eu já era emancipado. Eu consegui ser emancipado porque eu já tava ganhando uma grana. Minha mãe é professora, ela não podia estar no imposto de renda dela. Como é que ela justifica entrando na conta dela essa grana, né? Aham. Então ela precisava criar uma conta pra mim, pra explicar, pra eu poder ter minhas próprias coisas. Tá. Aí fui emancipado. Eu não planejei vir pra São Paulo, assim como eu não planejo quase nada na vida. Hoje eu planejo, mas na época era freestyle total. Aham. Me chamaram pra um trabalho pra ficar aqui um mês. Um frila, assim como eu fazia vários frilas. Aí pra isso eu precisei alugar um flat. Pra poder ficar um mês, né? Porque não fazia sentido ficar na diária do hotel ficar muito mais caro. Aí eu vim. A minha mãe chegou a ficar uns dias aqui comigo e tal. Porque ela sempre vinha. E ele mexe pra São Paulo. Só que aí eu falei, cara, não quero voltar não. Foi assim que eu... Ah, foi assim, então. Foi assim. Eu nunca mais voltei. Tipo, eu literalmente fiquei, sei lá, dois anos sem voltar pra Valadares. Sim. Porque pra mim voltar seria um retrocesso. Tá. E eu não queria que fosse uma opção voltar. Até porque, como eu me cobrava muito, se eu desse errado e voltasse, pra mim ia ser uma humilhação. Entendi. Então, eu fui renovando o flat. Eu não consegui alugar nenhum apartamento. Por mais que fosse emancipado, nenhuma imobiliária quis alugar. Hoje tem que ir em Tandar. Tem aplicativo. Naquela época, você tinha que ir na imobiliária, que ela lavava na sua cara. O seguro fiança lá pra você. Não. Toda assim. Não vou aceitar. Então eu fiquei renovando o flat, que era caríssimo. Mas eu tinha alguma grana guardada já. Acho que era 30 mil. Eu juntei durante toda a vida. Porque eu não gastava com nada. Só com... Entrando um Mac ou outro. Mas, cara, 30 mil com 14... 14... Não, 16. A gente tá falando de há 9 anos. É uma grana, cara. É, até porque eu já tinha... Até hoje é uma grana. Eu já tinha comprado um iMac, que sei lá, na época custava 7. É que hoje o iMac custa 30 mil, 40 mil. Mas na época, sei lá. Eu já tinha comprado... Eu já tinha a grana de um carro em equipamentos tecnológicos. Que eu... Que eu comprei com meu próprio dinheiro. Até que minha mãe não podia pagar salário de professor. Não é... Não é um salário top, né? Tá. E... Aí tinha sobrado esses 30 mil. Porque eu realmente não gastava com nada. Fora essas coisas de tecnologia, que comprou, não precisava comprar mais. E o Job, que sempre aparecia. É. Aí eu vim pra São Paulo. Aí deu ruim também. Ah, deu ruim? Porque o Job, que sempre aparecia, parou de aparecer. Ah, é? Por quê? Não sei. Eu acho que é porque eu tava numa vibe mais introspectiva. Que eu entrei aqui... E é muito solitário em São Paulo, né? Assim... É que quando você vem pra um evento... Todo mundo te dá atenção pra caralho. Sim. Porque, porra... Você veio pra caralho. Você vai ficar uma semana. Só vai ficar três dias aqui. Aham. Então todo mundo te dá muita atenção. Só que no dia a dia... Cada um tem sua vida, que é muito corrida. E eu ficava muito solitário. Não tinha muitos amigos aqui. Tinha alguns conhecidos de mercado que eu fiz através do networking. Nos lugares, nos eventos que eu tinha ido e tal. Mas eu ficava muito em casa aqui. Eu cheguei a namorar uma menina. Que ela era blogueira da internet. Mas... Ela também era muito... Ela tinha acabado de mudar pra São Paulo também. E ela era muito solitária também. Porque ela não conhecia ninguém também aqui. Só era nós dois solitários, nerd. E... E aí foi isso. Foi passando o tempo. Até que... Eu tive a ideia de... Criar um aplicativo de música com um amigo meu. Que eu conheci na internet também. Ele morava em São Paulo. Mas a gente não se conhecia direito pessoalmente. Era pela internet. Sim. Aí... Nisso... Numa Starbucks. Tava lá a Meda Santos. A gente começou a criar... O que virou a ser o Play. Inclusive, tava o Pedro Henrique do Pagarme. Antes de criar o Pagarme. Eles estavam criando o Pagarme. Eu tava criando o Play. A gente tava na mesma Starbucks. Junto. E... A gente criou o site. Começou a dar certo. Começou a ter visita. E aí... Eu já não tava ganhando grana. O site começou a custar muito dinheiro. Porque... Não é um blog. Não é um site. Era um site complexo. Que gastava muito servidor. Sim. Quanto mais vida você tem. Mais servidor você gasta. A gente não tem como fazer cash. Tanto que... Tinha várias interações de usuário ali. Então começou... O servidor ficar... Dois mil reais por mês. Três mil reais por mês. Quatro mil reais por mês. Cinco mil reais por mês. A gente não tinha grana pra pagar mais. Sim. Aí foi o momento que... Foi aí que eu comecei a aprender. Porque era literalmente... Se eu não arrumar um patrocinador. Um investidor qualquer porra pra isso aqui. Eu não vou ter grana pra poder bancar. Aí vai ter que acabar a brincadeira. Que eu tô gostando muito. Então aí nisso a gente começou a procurar empresas pra patrocinar o site. Começou a... Ir no LinkedIn. Adicionei todo mundo do mercado. Já conhecia... Já tinha trabalhado com agência de publicidade, né? Fazendo os aplicativos. Então eu sabia mais ou menos como funcionava. Descobri lá o Meio Mensagem. Descobri que existia o anuário das agências. O anuário dos veículos. Entrei em contato... Adicionei todos. Diretor. CEO de agência do Brasil no LinkedIn. E aí? A gente marcou... 50 reuniões. Aham. Foi 49 reuniões. E um sim. O último. O último reunião foi um sim. Foi a Pepsi. A Pepsi patrocinou o site. A gente tinha um contato de dois anos com a Pepsi na época. Uma grana boa. Sim. Que deu pra gente sozinho. Contratar umas sete pessoas com essa grana da Pepsi. E virou uma empresa. Depois a gente levantou um investimento com um fundo belga. E aí foi aí que eu comecei a empreender de verdade. Mas nesse meio tempo, até a Pepsi fechar, eu quebrei na pessoa física. Sim. Porque o site tava dando visita, a gente não tinha fechado nada ainda. E eu cheguei a morar de favor na casa desse meu amigo. Acho que eu nunca contei essa história. Não. Ele morava na Zona Leste, na puta que pariu, muito longe. E essa era a parte física. Pra fazer essas reuniões, a gente pegava trem, ônibus, metrô pra poder ir na reunião. E fazia cinco reuniões num dia. Eu voltava depois, chegava em casa meia-noite, uma da manhã. Pra no outro dia acordar, tipo, seis da manhã. Fazer o trabalho. Começar as reuniões. As agências, graças a Deus, começaram mais tarde. Nove, dez da manhã. Começavam as reuniões. E eu morei de favor na casa desse meu amigo. Porque foi meu sócio, o Anderson. Por, acho que, duas ou três semanas. Que foi o tempo que a gente levou pra fechar e dar certo. Foi, tipo, literalmente... Porque pra mim era muito claro. Eu moro de favor na casa dos outros. Eu moro debaixo da ponte. Tipo, mas eu não volto. Pra falar, Darius, eu não volto. E pra mim, ou vai dar certo ou vai dar certo. Mas eu não volto. Eu posso dar errado aqui. Pô, isso é legal, cara. Mas eu não volto. Eu nem contei pra minha mãe, assim. Minha mãe foi descobrir que eu tava mal depois, sabe? Ela falou, pô, filho, você podia ter falado pra poder te ajudar. Mas pra mim era uma vergonha também receber ajuda. Até porque eu sabia que minha irmã tava na faculdade. Minha mãe não tinha muita grana. Ela não tinha onde tirar. Porque o custo de vida aqui em São Paulo é 10x de lá, sabe? Na minha cidade, se você ganha 3 mil reais por mês, você aluga uma casa top. Tipo, 900 reais. Você aluga uma casa foda. Você põe o filho na escola, come bem pra caralho e tem uma vida. E sobra dinheiro. Sim. Aqui em São Paulo, meu aluguel do flat era 3.500. Sim. Então, era incompatível a minha mãe me ajudar e era muito injusto eu fazer ela me ajudar. Então, eu nunca pedia ajuda. Em algum momento, ela acabou me ajudando, assim. Porque ela pedia muito, porque ela não queria ver eu me fuder. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu tinha muito vergonha de estar recebendo a ajuda da minha mãe também. E aí, pô, aí você... Ó, você é um moleque, nessa época, não tá na escola. Não tem conhecimento formal. Formal, tá, sobre empreendedorismo. Mas tá empreendendo na veia, morando na casa de amigo, fazendo sociedade com os moleques. Programando na Starbucks. Aí, consegue um patrocínio da Pepsi, um fundo belga. E aí, você começa a abrir vários negócios, né, João? Você faz negócios, você funda várias coisas, né? Você foi um cara que participou de vários negócios, que vendeu. Conta um pouco dessas aquisições, dessas vendas, dessas construções, desses projetos dessas empresas. Aí, essa empresa, o Play, deu muito certo. Em alguns aspectos, em outros nem tantos. Mas a gente chegou a ter 50 milhões de visitas em um ano. Então, o contato da Pepsi foi muito bom pra eles, no final das contas, né? Eles salvaram a gente, mas depois a quantia que ele pagou, pelo tamanho que a gente virou no Brasil, virou peanuts, né? Então, ela também não tinha como... E essa empresa era tua e do... Do Anderson, é. De 50 e 50? 50 e 50. Aí, depois entrou o investidor, né? O investidor tinha uma porcentagem também. Tá bom. Mas assim, pra galera que tá ouvindo e vendo, assim, como é que chegou esse investidor? Como é que foi o processo de... Vocês estavam lá, tal, chegaram na Pepsi, LinkedIn, conseguiram, mostraram... Como é que veio o investidor belga? Não veio, né? A gente que ia atrás. Vocês foram indo atrás? Já pro... É, porque assim, a gente queria fazer um app pra iPhone, que foi o que fizemos de mobile, isso envolvia contratar mais programadores, mais custo, a gente queria expandir, e pra isso a gente precisava de dinheiro. E a gente, eu tava já, a gente já era bem conectado, a gente participava, assim, da fundação estudar, já conhecia alguma galera, é... Tinha algum certo contato ali, a gente conheceu em algum momento o Jorge Paulo, toda galera da Ambev, assim, a gente conheceu, porque eles eram muito abertos a jovens como a gente, eu queria estudar fora também, meu sócio também queria, ele chegou a estudar em Babson, eu quase fui, que nesse meio tempo, que eu comecei a estudar pra SIT, a gente também tinha o tesão, nesse meio tempo, o Henrique e o Pedro foram pra estudar pra Stanford, depois foram, eu fui no que eu acabei no hino, porque eu tava empreendendo aqui, o meu sócio, ele foi, em seis meses ele viu que eu andava pra empreender e empreender e estudar ao mesmo tempo, que na nossa cabeça daria, sabe? Vamos fazer faculdade fora e, como ele era um ano mais velho, ele foi um ano antes, aí ele falou, vamos fazer faculdade fora e empreender ao mesmo tempo, aí viu que não dava, ele trancou a faculdade e nunca mais voltou, ele voltou pro Brasil, e aí por isso que eu acabei não indo, porque eu vi que não ia dar, e todos os meus amigos saíram faculdade fora e foram empreender, tiveram que trancar e sair da faculdade, que não dá, porque lá, aqui no Brasil até dá pra você empreender e estudar, lá fora não dá. Mas aí a gente já tinha esse contato nesse ecossistema de startup, começando no Brasil, e tinha muito evento, Startup Week, tinha muito Meetup, Hot City, tinha tudo, tudo, tudo. Começava a pegar os e-mails, participava de tudo, e sei lá, da Associação Brasileira de Startups, foi aí que eu conheci também o Amur, toda essa galera, assim, eu conheci aí o Breno Masi, da Móvel, que é um grande amigo, a gente me conheceu desde aquela época também, hoje ele é o cofundador do Play Kids, ele tem leiturinha, PKXD, tipo... Eu sou o cliente do leiturinha. Aí, ó, sou o cliente do leiturinha. Breno Masi é o puta cara que me ajudou muito, eu tive pessoas-chaves que me ajudaram bastante, teve o Luiz Felipe também, que foi, inclusive, borde do Play, foi um cara que a gente conheceu, tentando vender publicidade pra ele, gostou pra caralho da gente. Era muito louco como se as portas foram abrindo naturalmente, porque a gente ia tentando, a galera falava assim, pô, esses moleques são bons, vou ajudar no que eu posso. Hoje o Luiz Felipe fundou a Digital Stars, a primeira empresa de agenciar grandes youtubers, vendeu pra Webid, hoje ele é Head Global de Growth da Ambev, assim, várias pessoas muito fodas viram alguma coisa na gente, começaram a abrir portas, mas assim, foi zero QI, a gente não conhecia ninguém, a gente foi mandando e-mail, a galera fala assim, você faz isso porque você zero... Não, a gente não era ninguém, a gente tava mandando e-mail, em reunião, recebendo não como qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa. A gente tinha uma vantagem de ser novo, que eu sempre soube que era uma vantagem ser prodígio, meu sócio também era novo, tinha um ano só a mais que eu, e esse foi um dos motivos que eu fazia não desistir, que eu sabia que se eu fizesse o caminho tradicional, escola, faculdade e depois trabalhar, agora eu ia estar no meu primeiro emprego, hoje, com 25 anos, provavelmente no meu primeiro emprego, e eu tava tendo oportunidades únicas e portas abrindo que outras pessoas não têm, e eu sabia que era porque eu era novo, era um fator novidade, a galera achava bonito, bonitinho assim, ô pô, moleque, gosta de tecnologia, e eu sentia uma paternalidade também das pessoas comigo, tipo, eu queria muito que esse cara fosse meu filho. E eu usei isso ao meu favor, óbvio que eu usei, esse foi um dos motivos que eu fiz eu convencer a minha mãe que eu podia largar a escola, eu falei, mãe, isso tudo é errado. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho tempo de voltar pra escola, e beleza, perdi alguns anos, mas é que essas oportunidades que eu tô tendo agora, eu nunca mais vou ter. Sim. E aí foi nisso que a gente começou a fazer pitch pra vários investidores, falei com vários fundos, tudo, você pode imaginar, até que eu conheci esse fundo belga, que chamava Grid Investment, inclusive investiu no Pagar.me também, e investiu na gente, e foi aí que a gente começou, mas foi assim, foram meses e meses, não é da noite pro dia, e não é no primeiro fundo que você fala que vai, então, não é fácil, e diria até que na minha época era mais difícil do que hoje, porque a galera tinha muito medo ainda da nova bolha, sabe? Cara, você já tinha a mentalidade do Equity, talvez você nem soubesse o que era esse nome, mas você já sabia, né? Já sabia, justamente pelo caso do tipo de conteúdo que eu consumia, e pelo ciclo que eu andava aqui em São Paulo, nessa época já começando a empreender, tipo, a Fundação Estudar e tal, eu conheci outras pessoas que me deram essa visão. Teve uma pessoa-chave também que me ajudou bastante, que inclusive foi essa pessoa que me apresentou pro meu investidor, foi o Gabriel Benarroz. Gabriel Benarroz, ele é um brasileiro que estudou em Stanford pela Fundação Estudar, e ele voltou pro Brasil e fundou uma empresa chamada Ingressi, e ele tinha acabado de levantar, tipo, 2 milhões de dólares aqui, ele era um cara bem respeitado no mercado de tecnologia, a Ingressi hoje é gigante, né? Tudo que a gente pode imaginar de show, de evento, é na Ingressi, é uma startup que levantou dezenas de milhões, se bobear, já é um unicórnio, já deve valer um bilhão atualmente. Então, essa galera que a gente conheceu começou a abrir a nossa cabeça, tipo, isso aqui é uma empresa, tem que fazer isso, pô, isso aqui vocês estão fazendo do caralho, pô, vocês já estão com um milhão de visitas, pô, isso é muito foda, a gente não tinha noção também do quão foda era isso que a gente fazia, porque a gente fazia muito, pô, é nóis, sabe? A gente gostava. E aí eu tive bons mentores, eu tive muita sorte de ter grandes, literalmente, grandes mentores, as pessoas, as maiores pessoas do mercado me daram mentoria, só que antes de elas serem as maiores pessoas do mercado também, sabe? Isso que é muito louco, né? Hoje, talvez o Benarroz não deve fazer o que ele fez comigo, com o Pedro, com o Anderson, com o Henrique, com outras pessoas, mas na época ele também não era o Benarroz que ele é hoje. Certo. Mas ele já via esse potencial e se colou a pessoas muito boas, saca? Isso foi crucial pro meu sucesso, que teve, que era, eu tinha gente, óbvio que esses caras não estavam no meu dia a dia, mas eu tinha pessoas que eu podia mandar um e-mail, pô, fudeu, me ajuda aqui que eu não sei como resolver esse problema. Sim. Que daria uma atenção, daria um carinho, assim como eu fui mentor deles também nas áreas que a gente era especialista, era uma troca meio que, tipo, pô, a gente quer fazer um plano na ingressa, o que você recomendou a gente fazer? Era uma troca de mão dupla ali, mas que fortaleceu muito o meu crescimento, que foi aprender com quem já tava fazendo, né? E quais foram os negócios que você foi tendo no meio do caminho? Aí depois, o Play cresceu muito, a gente foi o aplicativo mais baixado da App Store de música por dois anos seguidos. A gente chegou a ser um dos top 10 aplicativos mais baixados do Brasil, na App Store. Começou a crescer tanto, a ponto que a gente era break even, só que não dava pra esse negócio seguir mais. Não dava, porque a gente começou a receber muito processo de gravadora, a gente era na época de ouvir músicas grátis, a gente usava o YouTube e tal, mas o YouTube meio que permitia a gente fazer isso, mas os gravadores não entendiam, a gente ganhava as notificações e tal. E a gente queria, o Spotify não tava no Brasil ainda, isso é bom ressaltar, a gente foi o Spotify no Brasil antes do Spotify estar no Brasil. E a gente começou a estudar o mercado pra ser o Spotify de verdade, assim, porque a gente era aplicativo de grátis, de publicidade, a gente queria vender a assinatura. Quando a gente foi sentar na mesa com as gravadoras, os contratos eram muito abusivos, do tipo, me adianta 2, 3 milhões agora, eu quero um X% da sua receita e eu quero um marketing garantido sobre as minhas músicas. Então, por exemplo, tem Sony, Warner e tem outros gravadores, sei lá, o som livre. Vamos supor que a... Aí tem a Sony também, a Sony Music tem 10% de market share global, ela vai te exigir 10% da parcela que você redistribuiu para as gravadoras. No contrato, na época, era assim, distribuía fechado, o mínimo garantido, entendeu? Além do que você paga por reprodução, tinha o mínimo garantido ali. Só que todos faziam isso. Só que aí, sei lá, Michael Jackson morreu. E aí, a gravadora dele tinha 10%, quando ele morre passa a ter 30%. Nisso você tem mais market share garantido, mais market share para dar para as gravadoras do que você tem de porcentagem para distribuir. Você toma prejuízo nesse mês, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tanto é que o Spotify tomou bilhões de prejuízos anos após anos e nunca deu lucro, começou a dar lucro na operação agora, mas assim, nem paga o prejuízo bilionário que teve, sabe? Então foi aí que a gente viu que era um mercado que não dava para competir, porque o funding brasileiro não estava preparado para investir em startups assim, para jogar esse jogo. Tanto é que o Spotify foi para séries EF de investimento que ninguém chega nessa série. Ele tentou muito dinheiro privado, porque ele sabia que ia para a bolsa e ele ia se fuder. Então hoje ele está na bolsa, mas assim, esperou o máximo de tempo possível para poder tentar ajustar as contas antes de entrar. E aí nesse meio tempo eu comecei a gostar muito de influenciadores, de entender esse mercado digital. A gente tinha um algoritmo muito bom de indicação de músicas, que era nosso foco, a gente ganhava muito ali de criar atletas automáticas muito boas. e eu comecei a usar essas tecnologias para tentar achar influenciadores, eu visualizava que isso era um mercado que iria se aquecer, de ter plataformas para ter influenciadores e tal. E foi aí que eu quis pivotar a empresa, o Anderson não queria ir para esse caminho, então eu comprei a parte dele, a gente fez um acordo e aí eu pivotei a empresa para esse lado de tentar analisar influenciadores, tentar analisar esse mercado. Aí nisso, eu, o João, pessoa física, fui chamado para fazer uma campanha de Dell, onde eu ganhei lá 200 mil reais para fazer uma campanha grande, eu, o João, fui garoto propaganda internacional de Dell, tipo, inglês e tudo, teve a versão portuguesa, rolou primeiro nos Estados Unidos, no mundo inteiro, depois rodou no Brasil, contando a minha história de empreendedor e tal, já era Forbes, estando em detrimento nessa época, ou estava prestes a ser, algo assim, foi no mesmo ano. E aí eu tomei uma decisão muito louca, né, que como eu estava pivotando, eu tinha que dar um indicativo para os investidores e tal, então eu falei, cara, como você tem investidor, você não pode falar, tô pivotando, foda, esse é nóis. Então eu peguei todo o dinheiro de Dell e coloquei na empresa. Esse aqui é o quanto eu acredito nessa ideia. Coloquei tudo na empresa e a gente começou a ir para esse caminho, até que a empresa que me contratou foi a BR Media, para ser propaganda. Aí eu comecei a mostrar o que eu estava fazendo para eles, gostaram muito, aí eles fizeram uma aquisição, a conta dos meus investidores, foi a primeira aquisição que a gente fez, e aí nisso eu virei, eu criei uma empresa junto com a BR Media, chamado BR Tech na época, e eu virei VP ali de tecnologia da BR Media, e eles começaram a investir para a gente desenvolver as tecnologias, que deu muito certo, a gente trabalhou com grandes marcas ali, a gente fez coisa para Cielo, para Mondelez, Mondelez tem Lacta, Oreo, tem House, Trident, a gente usou tecnologia para encontrar influenciadores e embaixadores para essas marcas, fez relatórios para grandes contratações de marcas, no sentido de... Se vale a pena pegar o cara, né? Mas não é só isso, eu consegui analisar qual era a probabilidade de um influenciador se envolver em uma polêmica. Isso para o embaixador faz muito sentido, o cara vai ser sua cara na TV. Você tem isso ainda, esse algoritmo? Tem. Que legal, cara. Então, a gente chegou a analisar 9 milhões de contas para poder tomar uma decisão de quem era o rosto para ser uma marca. E foi, assim, coisas realmente muito fodas. A BR cresceu muito com isso também, a gente entendeu Chevrolet, Onix Day, a gente fez campanha Onix Day, que a gente distribuiu 40 mil ingressos usando várias estratégias legais com influenciadores, com marcas, envolvendo tecnologia, a gente fez sistemas de saque para redes sociais, para campanhas, focada em campanha, porque, por exemplo, eu lembro que a Trident uma vez contratou a Lua Santana para fazer uma campanha, só que tinha 5 mil comentários de cada postagem. A gente conseguia, a gente fez uma tecnologia para que os operadores de Trident conseguisse responder até, tipo, 2 minutos cada pergunta. E isso fez a Trident ganhar não sei quantos seguidores. E a gente começou... Aí a BR começou a me usar muito como um cara... Mano, você tem que estar no planejamento, você tem que estar em todas as reuniões com os clientes, porque você convence os caras a fazerem umas paradas que eles topam e é nóis, sabe? Aí nesse meio tempo, falei, cara, influenciadores, legal, tá trazendo tecnologia para esse mercado que antes era muito amador, era muito escolho você porque eu gosto do seu conteúdo, só que eu não conheço outros influenciadores, né? Tipo, era muito machismo no mercado, ah, eu gosto de você, é você, aí foda-se. E eu batia muito na tecla, não, tem que ter dado, tem que ter dado, tem que ter dado, vão fazer coisas. Eu comecei a desenvolver pesquisas sobre isso e o Meio Mensagem começou a publicar minhas pesquisas através da BR Media também, quinzenalmente o Meio Mensagem só tinha dois publishers de pesquisa, que era o Ibope e o Datafolha e nóis. Então assim, páginas gigantes de pesquisa, assim, marcas que mais investiram em influenciadores no Rock in Rio, a gente fazia as pesquisas. Para qual caminho está indo, quais os fatores mais cresceram, quais os influenciadores... A gente fazia todas as pesquisas e nisso eu estava cada vez vendo investimento de influenciadores crescer, pô, a BR Media é muito grande, a galera não tem noção, mas assim, eles fazem campanhas milionárias com influenciadores, para o digital, milionárias mesmo. Sim. E eu estava vendo que as marcas estavam pagando, tipo, 200 mil reais num story. Eu falei, caralho, ou eles são muito trouxas, porque eu sou de tecnologia, né, eu estava fazendo marketing e ajudando campanhas de marketing, mas eu não era marqueteiro, né, eu não entendia muito, eu falei, pô, eu gastaria diferente esse dinheiro. Mas hoje eu entendo, pô, você tem verbas milionárias, faz todo sentido. E eu comecei a falar, mano, o que as marcas estão vendo que eu não estou vendo? Porque o investimento, na época, estava aumentando 100% ao ano de influenciadores. E o influenciadores é tipo 5% da verbas do digital. Sim. Então, assim, se esse investimento está aumentando, imagina os outros, né? Sim. Foi aí que começou a abrir a cabeça e nisso eu conheci o Masterclass, lá fora. Falei, pô, é muito foda. Aham. Eu tive a ideia de fazer a curseria. Sim. E aí eu chamei o Danilo, que era sócio da BR Media também. O que você acha de a gente fazer isso aqui? Aí ele falou, caralho, genial, vamos fazer. Aí a gente... Aí depois o Celsinho, que é outro sócio da BR, também falou assim, tipo, o que vocês estão fazendo na reunião aí que não é da empresa? Ah, é uma ideia que a gente teve aqui ali. Pô, do caralho, eu quero entrar também. Aí vários sócios da BR entraram na curseria. A gente fez. A gente chamou Fogaça pra fazer. Uhum. Ele aceitou, porque ele já tinha relação com a BR Media, né, tipo assim... Eu lembro que foi um choque no mercado a gente conseguir esses nomes, mas pra gente era muito fácil, a gente contratava muitas celebridades. Sim. A BR Media tinha que contratar 3 mil celebridades num ano. Então, qualquer um que eu ligasse e falasse, pô, vem fazer com a gente, o cara ia aceitar na hora, porque pela relação e respeito que a gente tinha no mercado, principalmente a BR Media tinha, e eu lá como diretor de tecnologia, VP de tecnologia. A gente fez Fogaça, deu muito certo. A gente não sabia porra nenhuma de marca digital, nada. Eu sabia de tecnologia, sabia de um pouco de publicidade, mas a gente... Eu sempre me preocupei com produto, eu sempre fui product owner, antes de qualquer coisa. Eu sempre fui o cara que... Eu sempre gostei de UX, estudei UX. Eu era o cara que fazia os wireframes. Eu não fazia toda UX, porque tinha outras atribuições também, mas eu sentava com o UX designer, vai ser assim, vamos fazer desse jeito. Uhum. Eu sempre pensei muito em branding. Aí na curseria, o Celsinho também pensa muito em branding, gosta muito de branding. A gente contratou uma consultoria lá de Londres pra fazer nosso branding guide. Tipo, já começou, pô... É uma empresa, isso aqui não é o curso do Fogaça. É a curseria que tá lançando o curso do Fogaça. Tá. E... Que ano isso, João? 2017. Tá. Aí, eu falei, cara, vamos fazer o produto, vamos gravar. A gente achou uma roteirista, a gente conseguiu uma produtora. Tem que ser colar de cinema, tem que ser foda, mas a gente não tem tanta grana assim, então vamos fazer do jeito que dá. Fez um acordo lá com a produtora que a gente ia pagar, sei lá, 50, 60 mil, mas 10% de uma parte ali, assim, pra eles também, porque não pagava 60 mil a produção que a gente tava tendo, sabe? Era uma aposta deles também. Não conhecia forma de lançamento, conhecia nada. A gente foi fazer... Cara, o Celsinho falou assim, conheça alguém que faz ads. Aí, eu falei, beleza, eu guio aqui a criação dos criativos, eu faço o site, eu faço a plataforma e a gente vai fazer a empresa. Aí, nisso, eu falei, cara, onde a gente vai passar o pagamento? Nisso, o curso gravando já, né? Faltando algumas semanas pra poder lançar, a gente não tinha nem o Gateway. Aí, eu descobri que existia Hotmart. Aí, eu entrei em contato com os caras no LinkedIn, como eu sempre fazia, com LinkedIn top. Falei, quem é o dono da Hotmart? JP. João Pedro Rezende. Vou entrar em contato com ele, mandei a mensagem. Pô, tudo bem isso? Estamos na curseria, estamos fazendo aqui o curso com o Fogaça. Ele, como assim você está fazendo o curso com o Fogaça? Pô, a gente tá tentando há dois anos que o Fogaça passa um curso? Quem são vocês pra conhecer ele? Ah, eu não acredito, não. Aí, eu lembro que teve o Abramo, que foi o nosso período de gente de contas. Ele falou, o Abramo tá indo pra São Paulo aí, que ele quer ver as gravações. O cara desceu pra São Paulo. Eles são de BH, né? Sim. Pra fazer a gravação do curso, ele falou, caralho, esses caras estão fazendo uma coisa diferente. Porque, assim, eu nunca vi tantas câmeras pra gravar um curso. Sim. Tipo, o que vocês estão fazendo hoje na Finclass, na DNA Class, a curseria fez 2017, sabe? Sim. Então, e na época era muito chocante pro mercado ver isso. A gente fechou com a Hotmart, um acordo bom, conseguiu negociar algumas coisas. Lançou o Fogaça, foi um sucesso, assim, tipo, hoje daria pra fazer diferente, óbvio. Foi muito aquém do que poderia ser, mas pra gente, que não tinha que ter ativa quase nenhuma, foi muito foda. E aí, com isso a gente teve grana, a gente fez o Doutor Baracate depois, depois fez, tipo, o Tata Stanieck, Giobank, Dani Nussi, e aí eu lembro que Dani Nussi já era amigo do Paulo, já era amigo da Dani há muito tempo. Sim. E aí eu convenci ele, eu sentei com eles e convenci, cara, vamos fazer um curso? Eles, ah, que curso? Não, vai ser foda. Você confia? Confia. Confio? Com mim? Confio. A gente fez, a Dani Nussi faz, tipo, um milhão e cinco dias, foi a primeira vez que a gente tinha feito um milhão e cinco dias. A gente, até então, tinha fatorado uma grana, mas não tinha batido sete dígitos. 2017, cara. 2017 pra 2018, só que nesse meio tempo a curseria foi crescendo muito e eu dei o burnout. E eu dei o burnout, enchi o saco, porque eu tava sendo muito cobrado, os outros sócios, eles não entendiam tanto tecnologia, a visão, e a gente começou a ter umas tretas de visão, porque assim, eu convenci eles no argumento, mas era desgastante pra mim ter que ficar explicando tudo pra convencer meus sócios a tomar decisão, saca? Sim. E essa era a época que eu trabalhava pra caralho, porque eu não saí da BRTEC, né? Tipo, eu tava na conselha de BRTEC, perdendo duas empresas ao mesmo tempo, então não tinha vida, era literalmente, tipo, eu não ia pra balada, eu nunca tinha ido pra balada na vida, assim, não saía, eu era nerd, trabalhava e é nóis. Sim. Aí eu lembro que eles me mandaram uma mensagem num grupo da empresa, que eu fiquei estressado e eu falei, cara, eu não quero mais isso aqui, eu vou sair. Foi muito infantil da minha parte, mas eu tava num burnout, eu fiquei tretado com eles por alguns anos por causa disso. Hoje já temos uma relação boa, porque a gente percebe que, pô, eu tinha que isso acontecer mesmo e... Mas basicamente eu falei, cara, tô saindo da empresa e aí eu meio que forcei eles a comprar minha parte, eu não queria mais, mas pra mim foi ótimo, porque eu precisava de um ano sabático, assim, porque dos 16, 17 anos que eu mudei pra São Paulo até aquela data, eu não tinha vida, sabe? Tipo, não tinha relações humanas de verdade, assim, eu era muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho e eu tava cada vez tendo mais trabalho e aí eu falei, cara, eu preciso parar, pensar, fazer outras coisas ou conhecer outras pessoas, viajar, sei lá, fazer qualquer coisa. E foi assim que eu vendi a curseria, que eu obriguei os coitados dos sócios a comprar a minha parte e aí depois, e aí foi aí que eu, com o case da curseria, isso abriu muitas portas também, né? Porque a curseria, nos anos que eu tava lá, foi uma empresa muito inovadora, que o mercado inteiro comentava. Sim. Hoje continua sendo, depois que eu saí, eles trouxeram o curso de Porta dos Fundos, Pedro Bial. Sim. Pô, os nomes, cara, muito foda. Eles não eram tão agressivos quanto eu, quanto eu queria que a empresa fosse, por isso que a gente teve esses conflitos, porque por mim, eu levantava investimento e fazia a maior empresa do Brasil, sabe? Foda-se. Só que eles já eram... Eles já tinham a vida deles bem estabelecida. Sim. Então eles estavam tranquilos sendo daquela forma. Não é... Aí, as tretas iam muito, porque esse conflito, que hoje eu entendo que, cara, eles estavam felizes assim, e tá tudo bem, sabe? Eu que tava criando coisas, tipo, tem que ser mais agressivo, tem que ser... E aí, eu nem conseguiria ser também, que já tava num pré-burnout. Sim. Mas, quando eu saí, eu comecei a enxergar o marketing digital de outra forma, porque eu já tinha... Eu já tinha acesso a todas as mesas possíveis, por causa do case de curseria. Sim. E foi aí que eu comecei a criar conteúdo. Mas não porque eu queria, porque eu nunca gostei de criar conteúdo, porque assim... Eu sempre gostei de estar no... Não é que eu não gostava de criar conteúdo, eu admirava o trabalho do backstage, eu gostava do seu backstage. Sim. Só que eu comecei a ver a galera vendendo cursos de Instagram, e eu olhava quem era a galera, e falava... Assim... Porque, tipo assim, eu tava no mercado publicitário de grandes agências, de grandes marcas, eu já vi marca fechando o anúncio do meu lado, assim, que acompanha com a gente, e pô... Vários... Dezenas de milhões pra uma campanha de três dias, sabe? Sim. Então, eu conhecia... Pô, eu sei quem é Nisanguanais, eu sei quem é o Austin Oliveira, eu sei que são as pessoas fodas do mercado, eu posso dar nomes de quem são os fodas de cada área. Sim. E eu nunca vi esse cara, ele tá falando que ele é o pica. Tipo, não fazia sentido, saca? Pra mim, eu falei... Pô, eu sou amigo da galera que faz a conta do Netflix, eu conheço a galera que fez a conta do Pinguim do Ponto Frio, que foi case mundial, tô em todos os eventos social mídia, eu palestro nesses eventos, conheço todo mundo do mercado, todo social mídia foda, todo mundo que é foda, e esse cara nunca esteve. E tá falando que é o cara, hein? E tá falando que é o cara. E aí eu comecei a ver os conteúdos, e era muito raso, eu falei, cara, não é possível que alguém tá pagando pra poder aprender o que, pô, você aprende no Google, ou apertando, tipo assim, a interrogação que tem do lado da feature que te explica o que é que ela faz, sabe? É só você clicar nos toe tips e ver. Aí eu comecei a ficar... Eu sou um cara que fica muito puto. Sim. Eu adoro esse sentimento de ficar puto, porque ele é que me move. Sim. E eu vejo algo errado, eu não consigo deixar errado, eu tenho que mudar. Aham. E aí eu fui criando esse sentimento, eu falei, velho... Quer saber? Vou entrar, né? Aí nisso, eu criei... Eu tava brincando de automação no Instagram, brincando de fazer softwarezinho, fiz a automação do Close Friends. E... Aí eu entro na tua vida. Foi um pouco assim, foi alguns meses depois. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou criar meu Close Friends. E qual que é a proposta? Primeiro, testar até quantas pessoas eu consigo pôr no Close Friends. E segundo, porque eu quero dar um conteúdo foda, de graça, melhor que qualquer curso pago que tem aqui no Instagram. E eu fiz isso. Tipo, o meu conteúdo de Close Friends, eu deixo ele salvo nos destaques ali, porque as coisas que são óbvias pras pessoas hoje, eu tava falando há dois anos atrás, tipo, a galera fala assim, do hack das enquetes, hack das enquetes, pronto, eu falei, 2018, 2019, tipo... Eu lembro, eu lembro que você falou, ó, pra mim, você falou do hack das enquetes, você falou assim, ó, se você deixar as enquetes só no meio, você vai aumentar em 33% a taxa de resposta. Você me falou isso em 2018, cara. É, 2018 ou 2019, por aí. Eu lembro que você me falou isso. Você falou isso pra um grupo de pessoas, assim. É. Então, e... Eu acho muito louco, cara. Eu acho que tem... Pode só ser prepotente pra algumas pessoas, mas é engraçado que depois que eu parei de divulgar hacks, ninguém criou um hack novo. Já reparou isso? Que, na minha época, toda semana tinha um hack novo que eu dava. É verdade, cara. Você dava uns hacks violentos, né, meu? Eu parei. Eu parei propositalmente. Eu queria ver... Eu sabia que as pessoas estavam me copiando, mas eu falava, ah, a ciência. Mas eu... Mas eu criei esse conteúdo, eu criei o Close Friends, né, criei o conteúdo. E eu criava em Close Friends também, porque eu não queria postar em público, porque eu tinha vergonha, eu tava começando a aprender, e Close Friends era uma... Me sentia mais confortável que eu sabia. Claro. Que, assim, meu Instagram, eu tinha já alguns seguidores, sei lá, tinha uns 80 ou 90 mil, mas porque eu saí na imprensa, porque eu já era racialmente conhecido, dentro da minha área, e eu não queria que essas pessoas vissem meu conteúdo. Sei lá, pra não me zoarem, ou algo do tipo. Então eu falei, cara, vou fazer o Close Friends, porque aí só vai entrar quem realmente quer. Então, porque como eu tenho seguidores que não necessariamente querem isso, que me conhecem de outras coisas, eu vou criar o Close Friends, porque aí quem quer vai ver. Então eu vou poder fazer mais abertamente, mais tranquilo o conteúdo, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo quer pra caralho ver esse conteúdo. E eu fui me soltando, comecei a gostar de criar conteúdo, e como eu já tinha esse background de analisar dado pra marcas, tipo, na BRTec, a gente analisava, tipo, um tera de dado por dia. A gente analisava, tipo, todas as contas do Brasil, de Instagram, mais de seguidores. A gente analisava não só o Instagram, YouTube, Twitter, a gente analisava tudo pras marcas. Eu conseguia... Eu tinha muitas informações que ninguém tinha, que eu tinha dados de verdade, assim. Quando eu falo que eu tinha dados, não é que eu vi uma pesquisa que alguém tinha uns dados. Eu era fonte de pesquisa do Meio Mensagem, porra. Eu tinha dados, eu tinha, assim, teras de dados, não era eu tenho, sei lá, uma planilha do Excel. Então eu conseguia ver certos comportamentos, e eu conseguia identificar influenciadores que cresciam, e não só os que cresciam, mas eu conseguia entender também, como eu tava do lado das marcas quando eu tava com os influenciadores, por que eles escolhem certos influenciadores e não outros? O que as marcas enxergam nesses caras específicos? E eu tinha uma visão de mercado muito grande, porque eu tava em várias pontas, de tecnologia pra publicidade, pra curso online. Eu tinha feito várias coisas, eu tinha muita bagagem em várias coisas que se completavam. Quando eu comecei a falar de marketing digital, eu comecei a entender e estudar mais também, porque eu tava no campo de batalha na curseria, tava no campo de batalha em outros negócios que eu fiz, eu falei, pô, eu sou melhor que esses caras aí que tão fazendo. E o fato de não tá criando conteúdo, tá fazendo que esses caras sejam conhecidos como os picas, eles não são. Isso pra mim é inaceitável, sabe? Alguém falar que é foda e não ser foda. Então, tipo... Você pega a pilha, né? Quando alguém coloca lá, segundo algumas pesquisas, você fala, pô, quais são essas pesquisas? Eu gosto muito de você, porque você cita, eu gosto disso, eu também cito. Pra mim... Como é que você vai falar sobre um assunto e tem uma audiência te ouvindo e você vai falar segundo algumas pesquisas? Quais pesquisas? Quem são esses autores? Onde que elas foram publicadas? Não é isso, não é o fato de ter uma pesquisa sobre isso que quer dizer que essa informação é válida, né? Quem são os pesquisadores? Qual a referência? Porque pesquisas também são contestáveis, né? É. Então, quando você não dá nem a pesquisa, porra, aí é foda. Não, porque eu posso fazer uma pesquisa no meu stories agora, de sim ou não, não é isso? Sim. Vai aparecer lá 55% sim e eu falo, viu? Cara, mas o... Tem que ser confiável, é isso aí. Por que vocês usam, iPhone ou Android? Aí tem 60%. Pô, o Brasil, 60% de pessoas no Brasil usam iPhone. É. Caralho. Não, Bruno. Concordo, cara, concordo, concordo. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra você, eu falei, ô, João, pô, analisa aí, por que que eu cresço? Não sei se tu lembra disso. Eu não lembro. Tu não lembra? Falei, cara, por que que eu tô crescendo tanto em 2019? Falei, por que que o meu Instagram cresce, cara? O que que você encontra? O que que você acha? Você falou, porque você é shareable. Eu não esqueço, cara, você falou tuas frases. As tuas frases, elas geram um impacto tão grande nas pessoas que elas pegam e compartilham. Cara, eu guardei aquilo na minha mente. Você sabe, né? Eu sou o cara das frases e eu me mantive... E verdade, as frases são muito boas mesmo. E eu me mantive consistente, porque você vê que o mercado coloca a frase, mas só coloca a frase, por exemplo, sei lá, nos desafios e que talvez nem sejam deles, das pessoas, né? É, tipo, frase do Steve Jobs. Exato. Ó, eu tô com o moletom das minhas frases. Eu me mantive consistente nas frases desde aquela época e todas as frases que eu publico, elas geram um resultado diferente. E você que me disse, você falou, cara, você é compartilhável. Eu falei, pô, faz sentido isso aqui, né? Porque eu precisava entender o que que tava acontecendo. É que eu analisava muito também que, pra mim é muito claro que, assim, o Play foi um case do caralho de compartilhamento, assim. Uma coisa que eu sou especialista é compartilhamento. Sim. Existe uma coisa que chama índice de viralidade, que é pra um aplicativo ter sucesso, ele tem que ter um índice de viralidade tipo 1. O que que significa isso? Cada usuário me traz mais um usuário. Tá bom. O Play tinha 1.03. O Instagram levou, tipo, 4 anos pra ter 1, sabe? A gente conseguiu ter muito mais rápido. Tá. Porque eu sempre testava, por isso que eu gosto muito de UX. Pra mim o Growth Hacking é quase que, uns 40% do Growth Hacker é trabalhar com UX. Ele não faz UX, mas é liderar o time de UX. Tá. Porque a gente fazia teste, tipo, se eu mudar esse botão pra cá, quantos compartilhamentos tem? Se eu mudar isso aqui, o que que acontece? E aí no Play a gente fazia, cada usuário que cadastrava no Play, convidava, tipo, assim, 300 amigos pra entrar e desses, pelo menos um entrava. Recebia os convites, através de muito teste. Porque eu sempre tive a visão, analisando, todas as startups deram certo, as que deram certo é as que viralizavam. Mas não é viralizar do jeito que as pessoas pensam, porque o índice de viralidade é feito de um pra um, não é o feito do todo, né? Uma viralização é, se eu ganhar um usuário, esse meu usuário, em algum momento, vai me trazer mais um usuário. Ou seja, vai trazer um amigo dele pra cá. Sim. Então, e eu sempre estudei muito viralização, não de conteúdo, é que quando você fala viralização, as pessoas entendem, de como viralizar meu vídeo. Não, não existe uma técnica pra isso. Mas assim, viralização tecnicamente falando de como aumentar conversões e aumentar esse índice de viralidade. Porque na minha cabeça, na internet... Cara, isso que você falou foi o irmão. Por quê? Eu faço muito teste, velho. A gente põe lá, no Instagram, uma foto e vê quantos compartilhamentos dá. Ela é bonita. Aí a gente bota um fundo preto com texto de stories. É três vezes maior o compartilhamento. E a gente chegou à conclusão, a turma não tá preocupada, pelo menos no meu perfil, a turma não tá preocupada com a estética. Ela tá preocupada com a mensagem. Mas não só isso. Aí tem um outro ponto aí, que é... Quando você põe o texto do stories, isso é uma comunicação nativa. Exato. A comunicação nativa, o usuário tá mais habituado a ver e ele sente que foi criado na hora. O Instagram vem de Insta de instantâneo, né? E Gram é uma analogia pra foto, se não me engano, que tem uma palavra que... É de gramofômico. Tipo, é assim, é... É de gramofômico, tipo... Ou seja, registra agora o teu sentimento. É assim como a gente tinha, sei lá, fonograma, sabe? Fonograma. Tipo assim, tem o Gram, tem os assim... E aí tinha, tipo, Instagram, que é o momento da de agora. E como o Instagram foi educando os usuários assim e dando essas features, quando alguém faz uma comunicação muito fora do que é natural, dos usuários comuns criarem, a pessoa... Estranha. Estranha. Então, é aí que você... É, tu sabe quando você vê um anúncio patrocinado? E você não precisa nem ver que é um anúncio ali escrito, mas essa pessoa quer um anúncio. Por quê? Porque ele foge da forma que as pessoas se comunicam no Instagram. Sim. Ao mesmo tempo que se você promover um story seu normal, ninguém vai perceber que é um anúncio patrocinado. Sim. Porque é exatamente igual você faz stories. Sim. É nativo, né? Então, as pessoas identificam publicidade porque elas parecem publicidade, e não porque as pessoas não gostam de publicidade. Perfeito. Então, nesse sentido, quando você faz comunicação nativa, funciona muito. Por isso que você vê que o próprio Instagram, ele usa a comunicação nativa quando ele se comunica. Se você for ver os reels que o Instagram posta, eles usam as fontes do Instagram, eles poderiam contratar a maior agência que eles quiserem de fazer uma... Sei lá, um VFX, mas eles fazem coisas... Até as publicidades, até quando ele lança uma feature que aparece lá pra todo mundo ver, são coisas que você vê que daria pra você fazer. Óbvio que é mais bem feito, só que dar o ar de que você também poderia criar aquela comunicação ali. O próprio Instagram sabe disso, porque ele tem que ser nativo pras pessoas não estranharem, que é o jeito que as pessoas estão acostumadas a consumir. Sim. Eu sempre pirei nessa porra de visualização, de dados. Aí eu até me perdi. Ah, tá. Aí beleza. E aí nisso, eu tinha essa visão de plataforma de tentar entender porque as coisas funcionavam e tentar validar, tentar testar. E é muito louco que as pessoas não sabem. Muita gente não sabe, mas eu testei... Muitos dos hacks que eu descobri, eu testei com grandes influenciadores. Tipo, porque assim, eu não tinha audiência no meu Instagram. Eu tava começando, né? Sim. E antes de criar o Close Friends, eu já tinha descobrido alguns hacks. Eu falava pra um amigo influenciador meu, ligava, ô, você não posta isso aqui? Vamos testar isso aqui e me fala o que dá. Porque se eu postasse no meu, que era zero engajado, não ia ter impago. Aí eu testava. Deixa eu ver. Continuou. Tá. Aí eu pedia pra vários amigos, aí eu começava a analisar os dados e falava, putz, eu não tenho certeza, mas acho que isso aqui é uma hipótese a ser considerável. E foi assim que eu fui descobrindo os hacks. Foi assim que eu fui descobrindo, aos poucos, e aí, e depois tentando testar ao máximo, é óbvio que não tem como testar infinito no Instagram, porque é uma plataforma fechada, ele limita os dados, mas eu tinha uma certa confiabilidade de que essas coisas tendiam a funcionar. Certo. E aí no Close Friends eu validei muitos hacks também. Porque muitos hacks, eu não falava assim, isso aqui funcionava com certeza. Alguns eu falava assim, vamos testar isso aqui, que acho que é uma coisa que eu tô testando. Certo. E aí a galera dava os feedbacks, eu ia aprimorando, e eu fui criando esse conteúdo, e aí eu comecei a ficar sendo respeitado, porque o conteúdo que eu dava era original. Não só original, literalmente ninguém faz isso na internet no mundo. Ninguém dá esses hacks no mundo. Eu já procurei gringos, eles não chegam nesse nível de testar como nós brasileiros, porque como lá, aí é uma hipótese minha, como lá eles têm mais dinheiro, mais acesso à grana, eles não se preocupam tanto com orgânico quanto a gente se preocupa. Entendi. Porque eles podem só gastar dinheiro e foda-se. Tipo assim, eu vou pôr mais dinheiro em tráfego e funcionou. A gente aqui, como a gente é fudido, a gente tem que ser criativo, pô. A gente tem que ser, pô, o engajamento tem que subir, porque se o engajamento não subir, fodeu. Então foi assim que eu fui, virei um criador de conteúdo. Mas aí eu vejo, pessoas na internet, por exemplo, se posicionam como, sou foda em branding. Que marca você já criou? Assim, eu já fiz alguns cursos de branding. Eu já fiz curso de branding na SPM, já fiz curso de branding na Belasar, cursos livres, não faculdade, né? Porque eu gosto. Porque, como eu sempre tive designers na minha equipe, eu gostava muito de trocar ideia com eles, eu queria, pelo menos, falar de igual pra igual, de entender o que eles estão fazendo. Eu sempre me interessei pra caramba pro branding, pro UX. Como eu já falei que eu gosto muito de UX, e eu gosto muito de criação de marca, sempre tive tesão nisso. e eu já fiz curso com a Ana Couto. A Ana Couto é, pô, o maior nome de branding do Brasil. Ela fez, sei lá, branding de Havaianas, de Dove, ela faz todas as marcas que você pode imaginar do Brasil. Ela que fez, e assina o branding. Eu conheço pessoas de branding do Brasil. Aí eu vi a infoprodutor falando, pô, sou picking branding. E usando como exemplo o Disney. Falei, porra, brother, você não pode usar a Disney como exemplo de branding, pô, é completamente inalcançável. Como é que você vai usar só, tipo, um dos maiores 15 do mundo, pra falar... E usar como replicação pra todo mundo. Exato. Mas é esse tipo de coisa que me fez criar conteúdo... Que me deu mais força pra começar a criar que eu falava, velho, eu conheço as pessoas do mercado e eu conheço pessoas muito boas, assim, eu conheço gente que investe centenas de milhões por mês e por ano em marcas que são sérias e que não estão tentando vender nada pra ninguém. E quando vendem, é outra pegada, assim, tipo, esse curso que eu fiz da Ana Couto foi, pô, 3 mil reais, não foi 50, sabe? E ela é a Ana Couto, porra. Porque era de fato querendo educar o mercado, ela queria formar profissionais e não só ganhar dinheiro. Sim. E eu via que as pessoas que eram pica de verdade não que elas não ganhavam dinheiro, mas porque elas não vendiam educação com o intuito da grana. Não que grana fosse importante, mas educar o mercado era mais importante. Elevar os profissionais pro próximo nível é mais importante do que o dinheiro que eu vou receber. E eu sempre me vi assim também. Eu sempre gostei mais disso. Que... não que seja errado, não é errado vender conteúdo. Eu vendia curso na curseria, mas eu falava, vender um curso com o único propósito ser ganhar grana, mesmo que você tenha que mentir, foda-se, isso pra mim nunca... Eu nunca aceitei. Eu sempre bati de frente, critiquei publicamente boa parte dessas pessoas que eu falo. Falei, cara, eu acho errado, eu não acho que isso é bom, não acho isso... não acho que esse conteúdo seja bom. E eu comecei a criar conteúdo pras pessoas verem, olha, isso aqui é um conteúdo bom. Eu não sei falar de tudo, mas o que eu sei falar é bom, então você pode comparar quando não for assim, é ruim. Não que eu seja muito foda, mas era um jeito meu de tentar mostrar alguém que estava no campo de batalha de verdade. E na minha cabeça era bom, obviamente que outras pessoas podem não achar tão bom assim, mas eu tinha certeza que meu conteúdo era bom e era muito diferente do que todo mundo estava fazendo. Cara, João, animal, eu vejo você falando, eu vejo linha coerente, eu vejo processo, o sistema, eu vejo que você linka os pontos que você sabe, por exemplo, sei lá, minerar os dados dentro da tua cabeça. Eu vejo um cérebro fértil. Agora eu quero te fazer uma pergunta nada a ver. E a tua saúde, velho? E a tua saúde, cara? Tá ó, uma bosta. É, tá foda. Como é que tá a tua saúde, velho? Você tem, você tem alguma dificuldade pra dormir? Você, cara, o que que você come? Você treina? Você usa remédio? Eu... Você começou o podcast falando porra, que você teve uma parte depressiva aí, conta um pouco disso. Já tomei remédio, inclusive, eu até esqueci de comentar que apesar de eu ter minhas diferenças com os atuais sócios da curseria, que eram meus sócios, eles fizeram uma coisa pra mim muito foda, que na época eu fiquei puto, mas hoje eu falo foda. Que no meio do... Nesse meio tempo aí de curseria e tal, eu acho que eles até previram o meu burnout. Porque eles falaram assim, se você não for no psiquiatra, a gente vai tirar da empresa. Eles deram esse... Não só da curseria, da BR de tudo, tipo assim, eles gostam de você, você se tratar, você tá... Que era uma época que eu tava trabalhando mais e rendendo menos. Sabe quando você tá... Tipo, mais horas, tá dando mais horas, mas alguma coisa tá meio esquisita, eles viram esse... Eu sinto principalmente o Danilo, eu gostava muito de mim, e eu admiro muito ele, respeito ele muito por isso, só que na época eu achei um absurdo. Pô, caralho, os caras tão querendo que eu vá no psiquiatra. E aí foi ali que eu descobri que eu tava com depressão. Tomei remédio pra depressão, tomei remédio pra TDAH, tomei... Comecei a tratar essas coisas. É. E acho que... Eu não sabia. O TDAH eu sabia, mas a depressão eu não sabia. Não sabia. É que ninguém sabe quanto a depressão, né? Tipo, você meio que suspeita, mas você não acredita. E até você fazer o tratamento, você também não acredita também. Você toma o remédio porque tem que tomar. Ô velho, você lembra que você mandou uma mensagem pra mim uma vez? Sobre a tua saúde? Lembro mais ou menos. Daqui a pouco eu falo disso. Aí eu tomei o remédio, melhorei e tal. O... O Vemvance, aí eu tomei vários remédios que você pode imaginar aí de TDAH, alguns não deram certo. Tipo, tomei... Vitalina, conserta, e depois supo o Vemvance. Só que aí eu senti que o Vemvance tava me fazendo mal, parei, tem tipo uns... Faz um ano já que eu não tomo, parei mesmo, tenho tempo. E hoje eu não tomo nenhum remédio, fora os da asma, eu tenho asma, mas... Depressão eu não tenho mais, hoje eu não tomo nenhum remédio, graças a Deus, eu não tomo nada, porém... Você falou que o seu salto é uma merda. Então... A parte da... Ansiedade, acho que me pega um pouco ainda, eu sei lidar com ela, mas eu percebo que as outras pessoas não sabem lidar tão bem assim com ela, tanto quanto eu sei lidar comigo mesmo. Durmo muito mal, o... Sei lá, ontem eu tava virado, hoje eu dormi, acordei, mas é raro, hoje eu acordei cedo, normalmente eu sempre estou acordado cedo, mas eu estou virado. Eu já fiz várias lives cinco da manhã que você apareceu, e aí, vocês acordaram agora, você falou ainda, nem dormi, várias vezes. É normal, é o normal, mas é engraçado assim, porque nem sempre foi assim, na época eu tava, acho que a falta de rotina me atrapalhou um pouco, porque eu era um cara muito dedicado, assim, eu era, acordava cedo todo dia, ia embora tarde, na empresa, mas malhava, mas assim, era louco, porque assim, que eu fazia tantas coisas, eu tinha tempo pra fazer várias coisas também, e hoje, que eu teoricamente poderia ter mais tempo livre pra cuidar de mim mesmo, não sobra tempo, porque nunca dá, eu malhava duas vezes por dia, tipo, eu fazia o cardio, acho que de noite, e na hora do almoço eu treinava, com personal e tudo, e era a época que eu tinha dezenas de reuniões por dia, fazia um monte de coisa, e dava tempo pra cuidar da saúde, tinha uma alimentação regrada, era maromba, eu já cheguei a ter, sei lá, sete, oito por cento de gordura, e por, inimaginável, aí hoje, teoricamente, não, posso malhar, ora, não consigo ir. Não consegue ou não quer? Eu sou muito bom em desculpas, eu tava falando com a Carol isso, a gente tava, é, trocando uma ideia, ela tava discordando das coisas de mim, aí eu falei, Carol, não venha com seus argumentos, porque eu, porque eu sou muito bom em desculpas, entendi, ou pelo menos assume, eu sou bom, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, mas eu sou bom em outras coisas também, mas, em desculpas, particularmente, tô muito bom também. Isso te incomoda, velho? Incomoda. É, de que sentido? A sensação de não ter controle, que eu gosto de ter controle, e aí eu consigo ter controle de várias coisas, mas eu não consigo controlar muito eu, essa parte me incomoda. Sim. Não que eu seja aquele chefe, aquele chefe ditador, eu dou liberdade pra caramba, pra tudo, mas eu gosto de saber que eu tenho controle da situação, que eu sei de tudo que tá acontecendo, e eu confio nos próximos passos, sabe, eu sempre sou controlador nesse sentido, não no sentido que eu vou lá e quero fazer tudo, mas eu gosto de saber de tudo, e saber que as coisas estão indo como devem ser, mas na minha própria vida, isso não funciona tão bem. Você foi no Hora H, em 2019, duas mil pessoas em Santos, você subiu no palco, eu pedi pra você bater um papo com a turma, e depois de um ou dois dias, você mandou uma mensagem, falou assim, Joel, queria te agradecer por ter ido, não conhecia muito o seu trabalho, a gente confunde esses caras de palco, você não é esse cara, esses coaches, você não é esse cara. Eu, inclusive, odeio coaches aqui. Brincadeira, se tiver algum coach aí. Não, brincadeira não, eu não gosto mesmo. E aí você falou, você não é esse cara, e eu queria te falar que você me ajudou muito a ter rotina e ter regra, de acordar cedo, de comer bem, de fazer exercício, que eu sei que eu sou desregrado com isso, e eu preciso disso, e foi um áudio legal, cara, eu curti ouvir aquele áudio. Eu falei, meu irmão, acho que foi a principal coisa que você falou pra mim, foi a principal coisa que você já disse na minha vida. E assim, lógico, guardadas as devidas proporções, eu só falei isso pra você e pro Ícaro, que é o outro irmão. O Ícaro sentado assim na minha frente, ele falou, não, porque isso, porque eu faço, porque eu aconteço, eu falei, cara, quando você for regrado e tiver saúde, essa sua genialidade, você vai juntar, sei lá, o Cristiano Ronaldo com o Messi, com o Romário, com o Neymar, com o Ronaldo, você vai juntar todo mundo, cara, num cara só, né? Pior que eu realmente, agora, voltando aqui, é que eu sou muito ruim com a timeline, mas eu tava, em algum momento eu consegui regrar, mas aí eu dei uma recaída, acho que eu entrei em depressão de novo, que foi quando, foi isso mesmo. Eu tenho certeza que eu entrei, porque assim, eu fiquei um ano sem postar comigo, eu olhava o meu IGTV, o último foi um ano atrás, eu falei, caralho, o que que eu fiz, nesse último ano, porque eu não fiz nada, sabe? E eu fiquei uns seis, sete meses sem fazer nada, porque eu tava muito mal, e... e é muito louco, porque não tinha um motivo, a realidade não é tente, cada pessoa não precisa ter um motivo, né? Porque não é uma tristeza, não é uma decepção, é uma incapacidade, de querer fazer algo, de gostar de fazer algo, de ter tesão em algo, é basicamente, é tipo, os dias, você só quer que os dias passem, e... ao mesmo tempo, você não quer que eles passem também, mas você não, quando você percebe, já passou duas semanas, três semanas, você não fez nada, e eu tava muito nessa vibe, sei lá por que também, porque as pessoas tentam muito procurar um motivo pelo qual eu estou em depressão, e não existe, tipo, se existisse, seria muito fácil, então eu corrijo isso aqui, e volto ao normal, não é tão simples, e aí... Como é? Com você não existe? Não existiu? Ou você não identificou assim? Cara, não sei, não... Eu não acho que tem motivo específico, eu acho que... é um acúmulo de fatores, e é hormonal também, tem várias coisas, que acho que vão somando, e acho que a minha alimentação vai sendo uma merda também, não deve ajudar meu organismo, não que tenha relação, alimentação com depressão, não sei, não faço ideia, mas como a minha alimentação é muito ruim, eu suspeito que ela possa gerar. Mas tem um negócio, nos hábitos, que se chama hábito angular, cara. Então, por exemplo, se você arruma uma coisa, ela gera uma reação em cadeia de diversas outras coisas. Então, uma alimentação positiva, você fala, pô, come bem, vou treinar bem, vou acordar mais cedo, vou trabalhar melhor. O inverso também, se você come mal, aí gera uma reação em cadeia. Então, quando você arruma um ponto, pequenininho, João, bem pequenininho mesmo, ele é capaz de corrigir vários pontos, e isso tem um efeito muito duradouro. Acho que teve a pandemia também, acho que a pandemia foi uma coisa que me afetou um pouco. Me afetou também? Pra caraca, velho. me afetou, fiquei mal. Até porque a minha irmã tava grávida na pandemia. Fiquei mal também. E aí foi tipo, caramba. Eu me perdi legal na pandemia. Legal assim. Agora, é que eu me disse só ruim de timeline, agora que eu lembrando bem, eu comecei a ficar mal na pandemia. Foi literalmente a pandemia, porque eu lembro que no começo da pandemia, eu tava bem ainda, eu tava gravando conteúdo pra caralho, tava top, fazendo tudo direitinho. Aí lá quando foi meses e meses, foi aí que eu comecei a falar, caralho, que merda que tá o mundo, a vida, sabe? Foi aí, acho que foi ali que eu, agora dando esse retrospecto aqui, foi a pandemia. E como é que você se classifica agora? Você tá bem? Eu tô bem, porque eu tô envolvido em projetos muito fodas. Pra onde você tá indo? Tô indo pra área de tecnologia de novo. Eu crio conteúdo, continuo sendo criador de conteúdo, gosto muito de criar conteúdo, vou criar meu curso agora, fazer o curso ao vivo, porque eu, inclusive, eu dei aula na sua mentoria justamente pra fazer um teste que você conseguia dar aula ao vivo. Você é muito bom falando, velho, você tá louco, a galera amou, meu. Não, mas não era isso, era a questão de conseguir organizar, tipo, quatro horas ao vivo. Entendeu? Porque como eu queria fazer um curso inteiro ao vivo, uma coisa é falar ao vivo uma hora, cara, sabe se eu consigo fazer quatro horas e depois de novo? Sim. Então... E aí? Conclusão? Eu... não tinha achado que eu tinha ido tão bem assim, mas eu achei que tava bom, aí eu perguntei pra Mário, Mário, como foi? Dá uns feedbacks. Ela foi me dando vários feedbacks, não, muito foda, gostei muito da aula, muito da aula. Aí eu falei, é nóis então. Você fala bem, você tem uma linha de raciocínio, você é lógico, você fala bem, você se comunica com a energia, você fala rápido, você mostra dados, isso prende a atenção. É que eu me planejo também, as pessoas acham que... Eu sou um cara louco, de jeito de pensar, mas eu sou um louco organizado. Tanto é que a aula, pô, 25 páginas de Word, sei lá, 25 páginas, foi mais de 20 páginas, e... Eu gosto de escrever pra arquitetar meus pensamentos, eu penso melhor escrevendo, eu gosto de ter, que aí eu consigo... Eu não gosto de falar no freestyle, coisas que eu não tenho certeza, por isso que eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu falo, pô, isso aqui é um bazar, cadê o dado? Aí já busco o dado, aí já ponho, eu falo, fico mais seguro quando eu tô escrevendo e organizo minhas ideias, antes de eu fazer uma palestra, eu escrevo ela inteira. É um script que eu leio, assim, na minha mente, eu consigo ler a minha palestra igual, se eu quiser, porque eu me planejo. As pessoas acham que eu só chego e falo, porque assim, eu fico um pouco nervoso, sou tímido, um pouco falar ao vivo, sou imperativo, mas isso não quer dizer que eu não me planejo, isso não quer dizer que eu estudo aleatório e vai indo, não, eu falo organizado, porque eu organizo meus pensamentos, eles são bagunçados também, não é que eu tenho esse dom de organizo tudo numa lógica, eu tenho uma facilidade, mas eu trabalho isso. Precisa também fazer a tua parte, né? Exato. Pra lapidar essa facilidade. Exatamente, então, aí eu queria ver se na aula eu conseguiria fazer o conteúdo tão longo e dar, achei legal, então eu vou fazer meu curso, só que, não que eu não goste de dar curso, mas eu tenho tesão pra caralho de fazer tecnologia, e eu não queria parar de fazer isso, e foi aí que eu comecei a empresa, a Gravity lá com o Flávio, com o pessoal do Você Sabia, a gente tá, até te falei dela, né? Eu curto essa turma, você sabia, os caras são craques demais. A gente tá hackeando algoritmo do YouTube, hackeando no bom sentido, Google não me processa, a gente criou algoritmo de LDA, LTA, Latence Data Analysis, a gente analisa o que tá sendo falado nos vídeos, a gente transcreve os vídeos, a gente faz um mapa de palavras, a gente começa a entender, projetar o watch time, a gente consegue entender o que é que fez um vídeo dar certo ou não, baseado nos outros vídeos que existem. Enquanto tava todo mundo olhando, todas as empresas que eu via de monitoramento, de análise, desde VDK, a Tubula, outras empresas, eles partem muito do input do público, pra mim não faz sentido. Por exemplo, comentários. Eu não consigo saber se um vídeo bombou, não por causa dos comentários, não faz sentido eu olhar, até porque é escasso, ele é pouco, pouca mostragem, se um vídeo de um milhão de views, vai ter, sei lá, às vezes, 100 comentários, 200 comentários. Então não faz sentido eu olhar, eu não vou entender porque as pessoas gostaram de verdade do conteúdo, pelos comentários. Principalmente que pode ser enviesado, e tem vídeo que não tem comentário habilitado, tipo, vídeo de conteúdo pra criança, não tem comentário, o YouTube bloqueia. Eu falava, mas, se as pessoas estão assistindo o vídeo, o motivo pelo qual elas gostam, talvez nem elas saibam. Mas, existe um cálculo pra isso, que é, se você assistiu, você gosta. Porque, não é todo mundo que tem hot time no YouTube, se elas simplesmente não gostam do vídeo, elas saem. Você tem essa liberdade. Então se eu conseguir projetar, conseguir ter uma forma de projetar o hot time, entender quanto o hot time tem um vídeo, que é o hot time, minutos assistidos, né? Sim. Eu consigo ver quais vídeos tem mais uns assistidos. Então se é um vídeo sobre o mesmo tema, quem teve mais uns assistidos, é o melhor vídeo. O público preferiu assistir esse, e o Google tá recomendando por esse motivo. O algoritmo, ele não escolhe quem ele quer. É o público que escolhe. O algoritmo só entrega pro público o que o público quer. Então o segredo de um vídeo ser bom ou não, é o vídeo. Não é a recepção do público. Porque é o conteúdo que te faz ficar. Sim. E ninguém é famoso no YouTube. O YouTube tornou as pessoas famosas. O Felipe Neto não era ninguém. Sim. Foi o conteúdo dele que foi famoso. Gostando dele ou não, as pessoas gostam, por isso que ele ficou famoso. Sim. O YouTube entregou... Quem tem o público? O YouTube. E o YouTube fez as pessoas. O Tiago Negro não era ninguém. Sim. Assim, na internet. O YouTube fez ele ser. Sim. Pra aquele público, o YouTube apresentou. Então é o conteúdo que faz as pessoas gostarem de você ou não. Não é o YouTube que quis entregar o Tiago Negro, foi o conteúdo dele, que foi melhor do que os outros. Sim. Tanto é que as pessoas assistiram mais ele do que os outros. Ele começou a crescer mais rápido que o outro, porque o conteúdo dele era melhor. Então vocês entenderem o que o conteúdo influenciou no watchtime. Aí começou a estudar isso. Então, por que esse vídeo tem mais watchtime que o outro? O que ele se falou que o outro não falou? O que eles falaram em comum? Aonde o cara perdeu o watchtime? Em que momento do vídeo o cara dropou? Desistiu? Sim. Porque nenhum vídeo tem sempre que seja watchtime. Claro que algumas pessoas assistem até o final, mas uma pessoa que não assiste, derruba o watchtime. É uma métrica. as pessoas têm outras coisas pra fazer, tem tempo, blá, blá, blá. Se um vídeo tem 70 feijotes de watchtime, é bom pra caralho. No YouTube, pelo menos, é assim. Então vamos analisar esses dados, vamos analisar. E o Flávio, ele é... Meu sócio, ele é estatístico. Ele não é estatístico, ele não gosta que eu falo que ele é estatístico, porque ele dropou a faculdade antes de terminar. Ele vendeu um algoritmo pra Disney, na época, que ele... Pra YouTube, inclusive, a Disney tem uma network. Ele trabalhou na BBTV também, trabalhou na Paramaker, e... O sócio Felipe Neto. Ele tem uma história no YouTube muito grande, ele ajudou a fazer o canal do Marcelo do Real Madrid, ele cuidou da imagem do Ronaldo Fenômeno, ele tem um... Ele foi empresário da Boca Rosa, cuidou do growth dela por alguns anos, até 2018, se não me engano. Então ele tem uma história, só que a gente começou a fazer coisas muito complexas. A gente viu que o que a gente estava querendo fazer não era tão simples. E que a gente não tinha um conhecimento pra fazer aquilo. Foi aí que o Flávio pediu a ajuda do professor dele, que é o Wagner Bonar. Ele é um professor PhD de estatística da UFPR, e ele é nosso consultor hoje, ele ajuda, a gente chama... Ele valida... Porque tem certas coisas de algoritmo que a gente usa que nem no doutorado se aprende, nem na pós-graduação se aprende na faculdade. Então o Flávio não tinha como saber, mas ele sabia que era possível. Então ele sempre foi muito amigo do professor dele. Pô, o Wagner Bonar... Sabe o R de estatística, o programa R? Tem. Tipo, o Wagner Bonar escreveu a biblioteca do R, assim. Ele é um cara muito respeitado, considerado um dos melhores estatísticos computacionais do mundo. O cara tem... Tem PhD lá fora. E... E ele é um cara que gosta muito do Flávio. E o Flávio dava os problemas estatísticos pra ele, e ele falava, pô, interessante esse programa aqui que você me deu. Da hora. O que que é isso? E o YouTube, Flávio... Ele chegou até a programar a coisa... A API do YouTube. Hoje o Wagner Bonar programa API do YouTube pra gente. Ele gosta muito do desafio de tratar o dado, de ver o que que a estatística pode ajudar pra, tipo, começar a modular, pra fazer predição. Até pra gente... Porque uma coisa que o Flávio me ensinou muito, inclusive eu cometi muitos erros desse no passado, que é, né, porque a conta tá certa que o que você tá querendo dizer é o que você tá querendo dizer. Porque você pode acertar a conta e só que você usou a conta errada. Tipo... Pro que você queria, não era essa conta que você tinha que fazer. Entendi. Tipo... Tipo quem usa média. Média não diz porra nenhuma, sabe? É, porque média é um número que não existe, né? Exato. Então... O input de dado tem que ser certo e o cálculo tem que fazer sentido. Pra... Porque a matemática... Ela... Não existe no mundo real. Ela... A matemática só existe na matemática. É a gente que traz a matemática pro mundo real. Sim. A matemática é uma ciência baseada nela mesma. Tipo... Por que 2 mais 2 é 4? Porque sim. Porque definiram o que é. Sim. Tipo, a matemática não tem... Diferente da física, ela não tem relação com a natureza. Aham. Então você pode usar cálculo matemático pra fazer qualquer coisa. Você pode... Não necessariamente o que significa. Algumas coisas significam. Mas você tem que entender se o cálculo que você tá usando é correto pra afirmação que você vai falar logo em seguida é baseado nesse dado. Sim. E aí tinha certas coisas que... A gente não sabia qual cálculo usar e aí o Wagner ajuda muito nisso em validar se isso é estatisticamente certo. Ou se a gente tá fazendo um dado que é muito louco que por coincidência dá o número que a gente quer. É que é um perigo que acontece, né? Quando você vai dar relatório se o número tá bonito é nóis. Aham. Então a gente não queria ter esse erro, né? De cometer esses erros. E é um desafio tecnológico pra gente muito foda. A gente tá fazendo algumas coisas bem interessantes e bem complexas o que eu gosto. Eu gosto desse desafio de fazer uma coisa muito difícil. E... E é uma coisa que... Essa é a parte que eu mais gosto da tecnologia. Ela se varida nela mesma. Eu não preciso provar que é bom. Eu não preciso provar que funciona. Porque o que funciona, funciona. Você não precisa justificar o que funciona. Sim. Você não tem que... Dar... Você não precisa fazer um pitch pra uma coisa que funciona. As coisas funcionam, funcionam e pronto. E tecnologia pra mim é isso. E eu gosto de fazer coisas que são refutáveis. É uma coisa do meu ego, assim. O jeito que eu até posto no Instagram, eu construo uma argumentação que não dê base pras pessoas refutarem ela. Por isso que eu me baso muito com o dado. Porque eu gosto de fazer algo que, pô, é certo, sabe? Eu não gosto de estar errado. Sim. Não que eu tenha problema de estar errado. Eu corrijo o erro sem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer coisas que não tem margem pra erro porque eu não gosto tanto do erro, assim. Não tenho problema com ele. mas se eu posso evitar, eu evito. E a tecnologia me permite isso. Porque o que funciona, funciona. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Ninguém precisa falar que é foda porque funciona. Então se funciona, tecnologicamente falando, é refutável, funciona. Eu vou usar. Eu não preciso que ninguém use. Eu não preciso que ninguém me pague nada. Se funciona e é foda, eu vou usar pra mim. Tipo, é essa a nossa lógica hoje. Caraca, que legal, velho. E o Flávio também é Tony and the Tony, né? Mandei uma mensagem pra ele. Ele entrou agora, entrou no último ano. E é muito louco. Galera, acho que fui eu que ele não foi. Não foi, mano. Cara, mereceu mesmo. Mereceu, até porque eu tenho uma relação com a Forbes, a gente faz algumas coisas juntos. Seria muito antiética da minha parte recomendar o meu sócio, sabe? Lógico. Então, eu nunca quis romper essas barreiras. A galera pergunta, pô, me apresento o Camarote. Cara, vou te apresentar, mas não vai mudar nada, sabe? Tipo, não é porque eu conheço o Camarote e sou amigo dele que eu vou indicar alguém pra lista. E mesmo que eu ache que você mereça, eu não vou te indicar porque como eu tenho relações com a Forbes, eu não acho que seja justo. Também. Sim. Sabe? Não que eles vão se influenciar com isso, mas só de ter essa possibilidade já não se confortável. Então, e o Flávio sempre quis ser Forbes on the 30 e ele conseguiu o mérito dele. Pronto. Tipo, foi... Inclusive, teve um... O Paulo da Passo Laser indicou ele, um dos fundadores da Passo Laser, que faz IPO agora recentemente e tal. Sim. E quando o Paulo indicou, o Flávio descobriu depois que ele já estava na lista. Tipo, ele não precisava de indicação de ninguém. O pessoal da Forbes já tinha... Foi só uma coincidência. Outras pessoas indicaram ele também, né? Mas o Camarote falou que ele já ia entrar, que a Forbes, quando conheceu ele, já achou muito interessante. E já tinha feito a pesquisa deles, né? Porque a Forbes... Uma coisa que eu entendi, que é uma das coisas que eu acho que eu tenho de melhor, uma coisa que o Camarote me disse. Que ele gosta de mim, confia em mim, porque eu tenho um track record. Que ele fala assim, cara, eu conheço você há anos, eu posso ligar pra pessoas do mercado e perguntar sobre o seu trabalho. E elas vão me falar a verdade, eu conheço o que as pessoas falam. Você... É consistente e é considerado muito bom no que você faz há 10 anos, pelo menos. Então... O melhor player... Às vezes chega um player que desponta em um ano, e ele fala, nossa, cara, é muito pica. Sim, mas não fica, né? Daqui a 3 anos, ninguém existe. E eu tô aqui há 10 anos. Assim, é... Trabalho com internet, pô. Desde que eu literalmente tinha 15 anos. Sim. Então, o Camarote falou assim, eu acho legal nisso, porque você... Não tem polêmica na sua vida. Não tem nada que você fez errado, você não tem... E isso que eu admiro em você, a Flávia pesquisa essa porra, né? Eles se prezam muito pelos nomes deles. Com certeza. E aí eles falam que eles precisaram do Flávio. Precisaram falar com todo mundo, e disse que não, o cara é bom mesmo, aí entrou. Ô, João, cara... Cara, a gente ficou aqui já tem um tempão, hein? Quanto tempo já estão aí? Uma hora e meia, né? Mais, quase, né? Caraca. É nóis. A hora e quarenta. João, cara, bom, você garantiu que você vai melhorar a sua saúde, né? Então tá bom. Sempre... I will try. Vou tentar. Sempre quando eu trago um convidado aqui, eu faço uma última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço, sempre importante. Mas antes de eu fazer essa pergunta, cara, adorei ter você aqui. Pô, você é um brodesarço, irmãozão. Fala aí, se a galera quiser te encontrar, em qual mídia social que eles te encontram? Pô, essa é a última pergunta? Não. Ah, tá, porque eu pensei que ia ser algo filosófico. É algo filosófico. Aí, antes da última pergunta, onde que eles te encontram? Eles me encontram no Instagram. Arroba João Pedro, é muito fácil. Então, eu sou João Pedro do Instagram, no TikTok e no Telegram. É, mas... Segue no Instagram, só que eu... É mais fácil. Porque ela fica dando várias, sem terrações. O Instagram é João Pedro, é nóis. Que vai dar certo. João Pedro. Meu irmão, o seguinte, a última pergunta que eu sempre faço é o seguinte pra galera. Você tem a oportunidade de mandar uma única mensagem pra todas as pessoas no mundo. E essa mensagem vai chegar. Sete bilhões de pessoas. Só que vai chegar, você vai ter teu tempo, ela vai chegar de qualquer jeito no idioma nativo, outdoor, telefone, televisão, num banner. Vai tocar todas as pessoas. Vai estar lá embaixo. João Pedro. Que mensagem que é essa, velho? Aparecer é top. Essa é a mensagem. Porque é uma coisa que... Eu fui uma pessoa que apareci muito. Eu adorei, cara. Não, mas é sério. É que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. E eu apareci de uma forma que eu não escolhi. Tipo, eu não escolhi ser escolhido pela imprensa, eu não escolhi as matérias. Me machucaram muito no começo. A pressão foi foda. Foi difícil de lidar. Mas isso que me fez ser eu. Tipo, o fato de eu ter tido mais disposição contra as pessoas, abriu oportunidades. O fato das pessoas estarem me conhecendo, me abriu portas. O fato de eu poder me comunicar, as pessoas ouvirem, é muito importante. Na época que eu tinha esse alcance, eu não tinha noção disso. E hoje, com clareza, eu falo, cara, quem não é visto não é lembrado. E eu sempre fui muito visto em tudo que eu fiz. Tudo. Desde programação, até empreendedorismo, até conteúdo. Tudo que eu fiz, eu sempre apareci muito de uma forma natural. mas hoje não é mais natural. Hoje eu faço isso de forma... Qual que é a palavra? Que começa com i, eu sempre esqueço. Intencional? Intencional. De forma intencional. Porque eu entendi o valor que é aparecer. Sim. Eu não tô falando nem pra você criar conteúdo. Beleza. Eu vou lançar um curso de qualquer coisa. Mas não precisa criar conteúdo, não precisa vender nada. Mas entenda que... Isso aqui é a parada que... Pra mim é legado. Eu me importo... Todo mundo se importa do que as pessoas pensam de você. Todo mundo se importa. Sim. Todo mundo se importa. A gente fala, ah, eu não me importo. Importa sim. Lógico, você importa. E eu me importo pra caralho pelo que as pessoas pensam de mim. Não no sentido... Pessoa física, pessoal. Mas eu me importo sobre o que elas acham sobre a minha obra. Porque eu vim aqui fazer alguma coisa. Sim. E eu... Eu... Me importo muito com a minha obra porque eu faço ela pro mundo. Porque a gente faz as coisas pro mundo. A gente não faz pra gente. Sim. A gente vai morrer e eu quero que as coisas que eu faço fiquem. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é ser imortal. Assim, minha meta de vida é ser imortal. E pra mim a imortalidade é... Eu só vou morrer quando a última pessoa quer lembrar de mim morrer também. Então, os meus grandes ídolos... É uma coisa que eu falo assim. Quem era o cara mais rico em 1950 do mundo? Não sei. Quem era o cara mais rico de 1800? Tudo bem, mas você... Sabe quem é Nikola Tesla? Sim. Sabe quem é Einstein? Sim. Eles não eram mais ricos, mas eles são lembrados. Sim. Porque o legado... É muito louco isso. O cara mais rico do mundo de, tipo, 70 anos atrás foi esquecido. Uhum. Então o que adianta você ter todo o dinheiro e ninguém além de seus familiares lembra de você? Talvez nem os familiares ele lembra mais porque já tá no bisneto, trisneto. Isso me pega porque eu falo... Porque esse cara construiu tanto dinheiro, mas não deixou nada. Uhum. Sabe? Sim. Tipo, é muito louco como o cara mais rico do mundo é esquecido. E aí que a gente vê que a busca por dinheiro pra mim não faz sentido. Sim. Não que eu não queira dinheiro, mas eu falo, eu não quero ser o mais rico do mundo. Certo. Tem gente que tem essa meta, né? Que tem até vergonha de falar, mas fala, não, eu quero ser o mais rico. Tipo, top 1 da lista, como se colocar num ranking, sabe? Sim. E eu não, assim, quero ter dinheiro, óbvio, quero ter uma vida confortável, mas eu quero que a minha obra passe. Minha obra é mais importante do que isso. E eu não sei ainda exatamente qual que vai ser a minha obra, mas eu tô construindo, quero deixar coisas. E por isso que eu gosto de fazer coisas grandes, porque eu tenho interesse de mudar o status quo de alguma coisa. Mesmo que seja pequena. Sim. Não sei se eu sou conhecido pelo mundo inteiro, mas pelo menos em uma área, Sim. Eu quero que tenha um antes e depois de mim, sabe? Tipo, a galera estuda, olha, então esse cara vai lá e fez isso. E por isso que eu acho que aparecer é importante, porque quanto mais eu apareço, mais inputs eu tô dando sobre a minha história, porque já que as pessoas vão acerrar uma coisa de mim de uma forma ou outra, que seja pela minha boca. Que seja pelas coisas que eu falei, pelas coisas que eu fiz. Então por isso que eu crio conteúdo. Esse é um dos motivos por quais eu criei conteúdo, motivo por qual eu voltei a criar conteúdo porque eu quero construir meu nome. Porque eu me importo com o meu nome. Eu vou usar isso pra vender? Vou também, vou ganhar dinheiro, porque eu não sou trouxa também. Sim. Mas, mesmo se não desse um real, e mesmo quando eu for rico o suficiente pra não dar de um real mais, se eu ficar bilionário, eu vou continuar criando conteúdo. Porque não é por dinheiro, sabe? É por função de legado. E aí eu acho isso muito importante justamente pelo... Eu comecei a aula que eu dei na sua mentoria com uma coisa que me impacta pra caralho, que é de pensar que a gente tem muita sorte. A gente nasceu cagado de sorte, assim. Porque a gente nasceu numa geração que tem smartphone. Se você tivesse nascido 20 anos atrás, você estaria agora preso nos anos 80, nos anos 80 ou 90 ainda, que não teria internet. Então se você falar com 100 pessoas ia ser um trampo do caralho, impossível. Tem professor que dá graças a Deus quando tem 25 pessoas numa sala. E aí tem gente que faz stories pra 500 pessoas e acha ruim porque o Instagram não tá entregando. Mano, 500 pessoas, porra! É gente pra caraca. Põe 500 pessoas numa sala, sabe? Não que você não deva buscar os números, mas para pra pensar o quão louco é isso que não teria essa possibilidade há 20 anos atrás. As pessoas reclamam de algo que é um presente, velho. O fato de você ter uma ferramenta como o Instagram, eu já tive site, eu te falei quanto eu gastava de servidor. O fato de você poder postar um vídeo no YouTube de graça, por mais que você não ganha nada. Mano, para ter visita no meu site, eu pagava. Sim. Porque eu tinha que pagar servidor. Eu sou de uma época que pra upar um vídeo você tinha que pagar. E é caro o servidor. E eu vejo plataformas como o YouTube, Instagram, que dão um alcance orgânico foda, e eu não entendo como pessoas não entram, sabe? Tem gente que tem esse receio, tem vergonha de aparecer. Beleza, foda-se. Sabe? Eu também tinha. Mas é mais importante o motivo do que a sua vergonha. Você vai superar a sua vergonha em algum momento que todo mundo supera. Todo mundo que eu conhecia tinha vergonha. Eu não conheço ninguém, talvez existam essas pessoas, mas eu não conheço ninguém que falou assim, mano, eu queria conteúdo da primeira porque sou muito bom com essa porra e foi muito fácil pra mim. Não. Todo mundo tem vergonha, tem dificuldade. E você pode usar para os seus negócios? Pode. Mas mesmo que você não use, use a pessoa física porque é importante pra caralho. Cara, que animal. Aparecer é top. Valeu, João Pedro. Galera, caraca, esse podcast ficou animal. Valeu, meu irmão, obrigado pela tua presença. Gosto de pra cacete de você, cara. E a gente se vê no próximo podcast, Jota. Valeu, abraço. Ó, só uma coisa. Não espere o próximo podcast pra me chamar por você desaparecer. E você também, hein? É nóis. Valeu. Ó, e dá um like no vídeo aí.